Bom pessoal, vamos iniciando aí então, enquanto o pessoal vai chegando também. Primeiro, muito obrigado aí pela presença de vocês. A ideia aqui da live é realmente a gente tentar passar aqui ao longo de uma hora, mais ou menos, que eu estou estimando de live, tá? Um passo a passo aí para a construção desse modelo que está na tela. Eu já adiantei para vocês uma postilinha para download e instalação do software, para que vocês já possam ter o software instalado no computador. E se vocês quiserem fazer um passo a passo junto comigo aqui na live, tá? Se vocês não instalaram, não tem problema, tá bom? Essa live depois eu vou salvar ela, ela vai ficar salva. Se vocês quiserem olhar ela de novo, com mais calma e fazer um passo a passo no seu tempo, fica tranquilo também, que você vai conseguir fazer isso, beleza? Agora, se você já estiver com o programa instalado, já estiver engatilhado e quiser seguir aí junto comigo, estaremos juntos aí para construir esse modelo, tá? Eu estou olhando aqui na lateral de vez em quando para ver se vocês estão mandando algum comentário aqui que eu tenha que responder, beleza? Então vamos lá. Bom pessoal, o modelo é esse daqui então, tá? Ele tem essa geometria num formato de gabião, tá? O gabião em si, ele vai ter uma soleira espessa, assim como um bloco de concreto, né? Se a lâmina for passar por uma base muito larga ali na crista, acaba se configurando como uma soleira espessa, né? Então nesse caso não é diferente, tá? Esse modelo tem essa soleira espessa também. Ele tem essa geometria de gabião, porém não tem a porosidade do gabião. Então é um bloco ali impermeável, tá? Então ele vai reter esse volume de água e o que vai verter pela crista, né? Vai impactar na bacia e vai gerar esse ressalto hidráulico ali na bacia, tá? Então é esse o modelo que a gente vai desenvolver aqui hoje, tá bom? Só para a gente nivelar com todo mundo aqui, pessoal. A apostila que eu mandei para vocês é essa daqui, tá? Então nesse link aqui você clica, você vem para essa página e você clica nesse link para você fazer o download do programa, tá? Do BlueCFD. Aqui embaixo eu coloquei nas outras partes aqui da apostila, nas outras páginas, né? O procedimento para você instalar. Então se você baixou o software no seu computador, executa ele, né? Primeira tela, Next, tá? Segunda tela, aceitar aqui os termos, né? Como todo software tem, Next, tá? Terceira tela, escolha um lugar para salvar o BlueCFD. Minha indicação, até por isso que eu coloquei aqui no slide, tá? Salve no C2 pontos. Normalmente o programa ele é salvo no arquivos e programas, né? Do computador, mas às vezes tem algum antivírus, alguma coisa que pode bloquear. Então eu indico você salvar no C2 pontos, criar uma pastinha aí OpenFoam e salvar aí o programa dentro dessa pasta. Beleza? Depois Next, né? Na outra janelinha, o tipo de instalação, Full Installation com todas as propriedades possíveis aí do OpenFoam, tá? Next. Próxima janela, criar um atalho no desktop. Isso aí é opcional, tá? Eu acabo criando aí no automático, né? Então deixa, pode clicar em Next também. Outra janelinha, são todos os itens que você tem que ticar. Então, todos os itens aí que estão em laranjinha, você precisa ticar esses itens, tá? Por quê? Primeiro não é obrigatório, né? Criar o ícone no desktop, ok. Pode ticar ou não. Mas depois é obrigatório. Então o terminal que a gente vai usar, Notepad 2, tá? Que é um programinha que vai abrir os dicionários, tá? Permissão pra criar as pastas. Então, tudo isso daí precisa estar ticado, beleza, pessoal? Depois aqui eu tenho, na última janelinha, Install, né? De instalar e aí você finaliza a instalação. Então acho que vocês já, a maioria aqui pelo menos já conseguiu instalar, tá? E o processo é esse daqui, beleza? Bom, então já mostrei o modelo que a gente vai desenvolver. Mostrei a postilinha aqui pra vocês, tá? O que que acontece? Vocês receberam também um arquivo pelo e-mail, tá? Que se chama aí barragem underline live, né? Eu acho que tá assim o nome. O que que vocês precisam fazer? O primeiro passo, tá, pessoal? Então eu vou voltar aqui na pasta. Eu tô na minha pasta OpenFoam, que é onde eu instalei o meu software, tá? Eu abrindo essa pasta OpenFoam, eu vou chegar nessas outras pastas, tá? E tem uma pasta aqui que chama off-user, tá? Essa pasta off-user é a pasta onde você vai colar o arquivo barragem underline live, tá? Mais do que isso, né? Essa pasta aqui, ela foi reservada pra você colar todos os modelos que você queira desenvolver dentro do OpenFoam. Como a gente vai desenvolver a barragem underline live, então você pega o arquivo que eu mandei no e-mail, cola aqui nessa pasta, tá? E você vai descompactar, vai extrair esse arquivo dentro dessa pasta. Então ele vai vir compactado, você vai descompactar. Então ele vem assim, né? É barragem underline live, compactado. Você vai descompactar, tá? E vai ter uma pastinha aqui, ó. Eu coloquei como barragem underline live, underline orig, tá? Que é o mesmo arquivo aí de vocês. O que é importante aqui, pessoal? Essa pasta aqui, quando eu abrir essa pasta, tá? Eu preciso encontrar essas três pastas raízes, tá? Eu não posso encontrar mais uma pasta barragem underline live pra eu abrir mais uma pasta e chegar nessas raízes. Tá? Então perceba o seguinte, ó. Aqui eu tenho a pasta barragem underline live. Abrir essa pasta, esses arquivos já tem que estar aqui na sequência, tá? Não pode estar dentro de uma outra pasta, de uma segunda pasta, tá? Então é importante manter esses arquivos exatamente aqui, onde tá no meu computador. Beleza? Então quando for extrair, pode ser que jogue e crie uma pasta a mais, né? Dá uma confusão. Então joga todos os arquivos pra cá, ó. Abriu, os arquivos já estão aqui. Beleza, pessoal? Então é o seguinte. Dentro da pasta, o OpenFone, ele é um programa gratuito. Vocês viram que vocês não pagaram nada aí pra instalar no computador de vocês. Mas ele tem ali algumas limitações. Limitações, principalmente gráficas, tá? É diferente de um Flow 3D da vida, de um ANSYS, né? Que são softwares comerciais, que eles têm uma base gráfica, ele tem uma usabilidade mais fácil, né? Pra você desenvolver o modelo, né? Ele é mais amigável ao ambiente de trabalho. O OpenFone não é tão amigável assim, tá? Então isso é uma desvantagem do software. Uma vantagem do software é que você não paga nada, né? Então o preço que você pagaria por uma licença de um software comercial, o OpenFone é gratuito, tá? Então não é que é melhor ou pior do que o software comercial, tá? Cada um vai ter sua vantagem e sua desvantagem. No caso, o OpenFone é uma desvantagem base gráfica, um pouco mais chato de mexer, né? Por isso que eu tô fazendo a live pra tentar dar um norte aí pra vocês dentro da ferramenta, né? E a vantagem é que ele é gratuito, tá? Então cada software tem a sua linha aí de segmento, beleza? Então o que acontece? Dentro do OpenFone eu tenho essas três pastas raízes. A pasta 0, a pasta constant e a pasta system, tá? O que acontece? Eu vou, primeiramente aqui, só pra que vocês possam entender, o que eu vou fazer? Eu vou passar um pente grosso, digamos assim, nessas pastas, tá? Vou mostrar mais ou menos o que tem em cada pasta, como funciona. E depois a gente vai fazer o passo a passo de edição desses arquivos pra fazer o pré-processamento já do modelo, tá bom? Então eu só vou abrir as pastas, mostrar o que tem em cada pasta, só pra que vocês tenham uma noção. E depois a gente já vai editar alguns arquivos aqui principais. Então na pasta 0, eu tenho alguns arquivos aqui, ó, que nós chamamos de dicionários, tá? Pra que você entenda melhor, é um arquivo, né, de programação, onde dentro dele tem informações relacionadas ao modelo que você vai construir. Então, por exemplo, aqui eu tenho um arquivo que se chama AlphaWare, que tem as condições de contorno, tá? Relacionadas ao escoamento, ao fluido, tá? Se é um escoamento de água, se é um escoamento de ar, tá? Pra onde que vai entrar o escoamento. Então aqui tem algumas informações relacionadas à situação de contorno do fluido. Aí eu tenho o K e o ômega, que são relacionados ao modelo de turbulência que eu vou utilizar nessa modelagem. Então perceba que naquele vídeo que eu mostrei, que tem a queda de água, o ressalto, ele precisa ter um modelo de turbulência pra conseguir representar esse cálculo, né, representar esse resultado. Sem o modelo de turbulência, ele não vai conseguir representar com exatidão o que vai estar acontecendo ali no escoamento, tá? Então, o K e o ômega são arquivos relacionados ao modelo de turbulência. Aqui eu tenho o NIT, né, que é uma nova viscosidade, tá? Viscosidade turbulenta também, tá? Tem um arquivo de pressão e tem um arquivo de velocidade. Então esses arquivos aqui, pessoal, não quero que vocês entendam, né, todos os arquivos de uma vez só, que são muitos detalhes, mas só pra que vocês possam se situar. Nessa pasta zero, eu tenho essas condições aqui de contorno, tanto de velocidade, de pressão, de água, de modelo de turbulência, tá? Então são condições de contornos que estão dentro de cada arquivinho aí, tá bom? A gente vai abrir alguns arquivos e editar, tá? Então fique tranquilo aí que a gente vai ver também de uma forma mais detalhada. Na pasta constant, que é a segunda pasta, eu tenho aqui um arquivo, três arquivos soltos, né? Um que é o G, que é o arquivo da gravidade. Ou seja, o modelo precisa saber pra que lado tá a gravidade. No caso, vai tá na vertical negativo, né? Vai tá no eixo Z, que a gente vai ver no modelo. E ele precisa saber do valor da gravidade. Então dentro desse arquivo eu tenho ali as propriedades da gravidade, direção e tudo mais. Depois eu tenho a propriedade de transporte e um arquivo de propriedade de turbulência. Qual o modelo de turbulência que eu vou usar, né? Existem alguns tipos de modelo. K-Epsilon, K-Ômega, SST, tá? Que é um assunto um pouco mais aprofundado, mas você consegue escolher um tipo de modelo de turbulência dentro desse arquivo, tá? Tenho três pastas também. A primeira pasta é uma pasta onde eu vou salvar ali, automaticamente, um refinamento da minha malha numérica, tá? Então a minha malha computacional que eu vou criar, parte dos arquivos vão pra dentro dessa pasta. A gente vai ver um pouco mais pra frente. A pasta Polymesh vai ter a minha malha raiz. Então eu vou criar uma primeira malha computacional, que vai ser uma malha ali mais grosseira, tá? E os arquivos vão pra dentro dessa pasta Polymesh, tá? Então não preciso nem mexer, tá? Trisurface, aqui eu tenho o meu STL. Então o que acontece, pessoal? Dentro do OpenFone, eu consigo criar uma malha computacional já dentro do programa, só que é um pouco limitado, é mais difícil, tem que colocar as coordenadas que a gente vai ver, né? Dentro da live, né? Então você vai ver que tem um nível de dificuldade pra você inserir os dados. Imagine que eu vou fazer uma modelagem com a geometria tipo de gabião, ou um perfil Krieger, né? Que tem uma perfeição ondulada. Pra eu representar isso dentro do OpenFone, eu preciso criar um modelinho, né? De desenho 3D numa plataforma AutoCAD, extrair esse modelinho em STL, né? Que é uma extensão, e jogar pra dentro aqui do programa, tá? Então aí a gente vai conseguir cruzar a nossa malha grosseira quadrada com esse STL, extrair o contorno da malha do STL, e aí seguir com o modelo, tá? Então esse arquivinho Dan aqui já é um desenho que eu fiz no AutoCAD, né? Em 3D, desse barramento, extrair em STL e já joguei aqui dentro, tá? A gente vai ver ele dentro do para-view também. Então aqui, só pra mostrar pra vocês, passando, que nem eu comentei, um pente grosso por cima, só pra que vocês possam se situar, o primeiro contato aqui com essas pastas do OpenFone. E tem a terceira pasta, que são alguns arquivos relacionados tanto à malha computacional, como ao tempo de modelagem, como as condições iniciais de água. Então imagine que eu tenho um barramento, e eu não quero que encha esse barramento pra depois ter o vertimento da água. Não, eu quero que já tenha um nível d'água inicial alto pra desde o tempo zero da modelagem já começar a verter água. Então eu consigo configurar aqui dentro desses arquivos também, tá? Que a gente vai fazer isso também dentro da live. Então aqui dentro da pasta System, é malha computacional, refinamento de malha, duração de modelagem, condição inicial de coluna de água, tá? Se eu vou ter alguma entrada de ar dentro do modelo ou não, simulando uma pressão atmosférica. Então tem várias opções aqui pra gente trabalhar, tá? Então pessoal, passei um pente grosso aí por cima dessas pastas, e agora o que a gente vai fazer? Vamos começar aí um passo a passo mesmo da construção aqui na etapa de pré-processamento. Beleza? Estão comigo aí, pessoal? Estão acompanhando? Se tiver alguma coisa que eu falei muito rápido, aí pode comentar que eu volto pra explicar, tá bom? Vamos lá então. Na pasta System, eu tenho um arquivo que chama BlockMeshDict, tá? Como que eu faço pra abrir esse arquivo? Se eu clicar duas vezes aqui no arquivo, ele não vai abrir, tá? Então eu tenho que clicar com o botão direito, aí eu tenho que vir aqui na minha opção Open with Notepad 2, tá? Que é um programinha que já foi instalado no seu computador quando você baixou e instalou o BlockMeshD, beleza? Então eu vou abrir aqui esse Open with Notepad 2, e aí eu tenho esse arquivo cheio de número e letras aqui, códigos, tá? Então o que acontece? Todos os dicionários dentro do OpenFone seguem uma regrinha básica aqui, tá? Então você vai perceber que muitos dicionários ali tem várias partes que são bastante similares, né? Então nessa parte inicial, normalmente até a linha 15 aqui, ó, tá? Da linha 1 até a linha 15 é um cabeçalho, tá? Um cabeçalho. Então aqui tem o nome do OpenFone, né? Tem a versão, o site, Aqui embaixo tem o formato de programação, o dicionário, e o nome aqui desse dicionário que é BlockMeshDict, tá? Que é o dicionário que nós vamos criar a malha computacional, tá bom? Então, até aqui é um cabeçalho, né? Não importa muito. Na linha 17 eu tenho já uma linha de comando, que é ConvertToMeters, tá? Ou seja, se eu tenho 1, quer dizer que todos os valores ali, as variáveis que eu vou colocar aqui embaixo, os pontos, coordenados, tudo isso vai estar em metro, tá? Então ConvertToMeters1 quer dizer que todos os valores abaixo vai estar em metro, tá? Se eu colocar ponto 1, quer dizer que todos os valores vão ser multiplicados por ponto 1, então vai estar em escala, tá? Então normalmente, para não gerar confusão, eu aconselho que você deixe sempre aí 1, tá? ConvertToMeters igual a 1, beleza? Na linha 19 até a linha 29, eu tenho algumas coordenadas aqui, tá? Então como que funciona? Aqui eu tenho uma escrita vértices, né? E realmente são os vértices da minha malha computacional. Então, por exemplo, o primeiro vértice aqui, ele tem a coordenada x, y e z, né? Então x10, y0 e z0, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Só por questão didática mesmo, tá? Eu vou abrir o Paraview, tá? Que é um software de visualização gráfica que a gente vai abrir junto mais pra frente. Mas eu já vou abrir agora só pra explicar pra vocês, tá? Não se preocupem em abrir, não se preocupem em visualizar aí no computador de vocês, a gente vai ver junto mais pra frente. Só vou abrir pra mostrar esse detalhe aqui, tá? Então, por exemplo, o primeiro vértice, 10, 0 e 0. Então eu venho aqui no meu Paraview. Se eu for ver aqui, eu já tenho, né? Um modelo que eu já criei, tá? Mas só pra explicar pra vocês. Então eu vou criar aqui uma esfera. E eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu consigo colocar as coordenadas dessa esfera. Então eu vou colocar igual ao primeiro vértice. 2, 10, 0 e 0. E vou dar um apply aqui, tá? Então, pessoal, perceba o seguinte, ó. Esse vértice é exatamente aqui embaixo, ó. É o primeiro vértice da minha malha computacional, tá? Pra ficar até mais fácil de ver, eu vou ligar aqui pra vocês também a grade de coordenadas. Aí fica mais fácil. Então aqui dá pra ver melhor, ó. Tá? A grade de coordenadas. Perceba o seguinte, tá, pessoal? Pra quem trabalha bastante com AutoCAD e Civil 3D, né? O meu eixo horizontal é X. O meu eixo vertical não é Y, é o Z. Tá? É o Z. E o meu eixo aqui na profundidade da tela é o Y. Tá? Então tem essa mudança. Normalmente a AutoCAD é um pouco diferente, né? É X, Y e Z no 3D. Aqui não, é X, Z e Y no 3D. Tá? Então é um pouquinho diferente aqui. Só pra gente não se confundir, tá? Bom, então aqui, pessoal, eu tenho o primeiro vértice aqui, ó. Nesse ponto aqui. 10, 0 e 0. Tá? Então começa aqui no ponto 10 em X, 0 em Y, 0 em Z. Beleza. Segundo vértice que eu tenho aqui. 38, 0 e 0. Então se eu colocar aqui, ó, na esfera, você vai ver que essa esfera vai lá pra outra ponta, né? Andou 28 metros em X. Então aqui a ply foi lá pra outra ponta, ó. Tá? Então aqui é a coordenada 38, 0 e 0. Beleza? Segundo vértice, né? Terceiro vértice, pessoal. 38, 1 e 0. Agora o que aconteceu? A coordenada em Y, ela moveu 1 metro, certo? Então eu vou vir aqui, ó, 38, 1 e 0. Então ela veio 1 metro aqui pra trás. Tá? Então eu tô criando os vértices da minha base ali, do meu modelo. Tá? Quarto vértice, 10, 1 e 0. Então eu vou colocar aqui, 10, 1 e 0. Ele voltou aqui pra esse trecho inicial, porém, com 1 metro aqui em Y. Então o que eu fiz? Eu criei todos os vértices da base da minha malha computacional. Tá? Com esses vértices aqui. Depois eu tenho mais um vértice. 10, 0 e 5. Então vamos colocar aqui na esfera pra ficar mais fácil de ver onde tá esse vértice. 10, 0 e 5. 10 em X, 0 em Y, tá? Nessa face posterior, anterior, né? E tenho aqui 5 em Z. Na coordenada aqui, Z, 5. Tá? Então eu fiz esse vértice aqui em cima. Outro vértice, 38, 0 e 5. Então vamos lá. 38, opa, 38, 0 e 5. Vai lá pro outro aponto. Tá? 38, 0 e 5. Mais um vértice, 38, 1 e 5. 38, 1 e 5. Veio pra cá. E o último vértice vai ser esse daqui que tá desse lado aqui. Que eu acabei virando o modelo. Mas vai ser esse daqui. Tá? Então eu vou jogar aqui as coordenadas. 10, 1 e 5. Então vou colocar aqui 10, 1 e 5. Apply a esse vértice aqui. Então perceba, pessoal, que nessa parte inicial o que eu fiz? Só coloquei as coordenadas de cada vértice que vai construir a minha malha computacional. Isso que eu fiz no Block Mesh. Beleza? Então voltando aqui no Block Mesh, até essa linha 29 aqui, ó. É só isso, tá? Só as coordenadas de cada vértice. É, um detalhe importante. Esse arquivinho, ele já tá num escopo, num script de programação correto. Então, por exemplo, quando eu clico aqui, ó, perto desse parênteses, ele fecha aqui com o outro parênteses e fica em vermelho. Tá vendo? Ó, em vermelho. Então se eu venho aqui e apago esse parênteses, vai dar pau. Vai dar problema. Tá, então não mude essa configuração aqui do script de programação que eu montei, tá? Você pode mudar aqui, ó, de 10, eu vou começar na coordenada 15, os valores, né? Não tem problema nenhum. Agora aqui, ó, tirar um parênteses aqui, ó, tirar um ponto e vírgula aqui, vai dar problema, tá? Siga esse padrãozinho aí, tá bom? Então, outro detalhe importante, quando você quiser escrever alguma coisa no seu script de programação e você não quer que o programa leia a sua escrita como algo da programação, como parte da programação, o que que você faz? Põe duas barras, tá? E aí escreve aqui na frente, ó. Pode escrever aqui, ó. Live, dia 26 do 11 de 2020, tá? Posso escrever qualquer coisa aqui na frente, tá? Desde que esteja à frente de dois, duas barras. Quando eu coloco duas barras, o programa vai entender que tudo que tá na direita das duas barras é comentário, é escrita, né? Anotação. Não vai fazer parte da minha programação aqui, tá bom? Então, se você quiser escrever alguma coisa, alguma anotação pra você não esquecer, duas barras e aí ficar livre pra escrever. Beleza. Na linha 31, eu tenho aqui blocos, tá? Então, eu criei só um bloco de malha. Então, isso aqui é um bloco só, né? Coloquei vários vértices aqui, mas criei um bloco, tá? Uma caixona aqui, tá? Então, o que acontece? Eu tenho um bloco, né? E eu tenho aqui um bloco hexagonal, né? Ou seja, com seis lados, né? Então, eu tenho aqui o vértice zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, tá? Então, aqui tem esses vértices, tá? Que eu acabei de lançar as coordenadas aqui em cima. E eu tenho esses três valores aqui, ó. Que são, talvez, os valores mais importantes aqui dentro desse dicionário block mesh. Por quê? Aqui eu vou criar um refinamento de malha, tá? Um refinamento de malha. Então, o que acontece, pessoal? Perceba o seguinte, ó. Se eu pegar aqui em x, ele anda 28 metros. Na verdade, aqui ele vai de 10 a 38, certo? Coordenada 10 em x vai até 38 em x. Então, pegando aqui, ó. Vai do 10 até o 38, tá? Deixa eu só congelar aqui. Até o 38, que é o final aqui da minha malha, certo? Então, ele tem 28 metros em x, correto? Se eu pegar no dicionário, eu tenho aqui em x 280 divisões. Então, 28 metros dividido por 280, eu tenho aqui 0.1 metro, tá? Ou seja, 10 centímetros. Então, eu estou criando essa malha com células de 10 centímetros, tá? Então, esse é o refinamento da sua malha, tá? Então, tenho 28 metros, 280 divisões, vou ter ali células de 10 centímetros, tá? 280 divisões com células de 10 centímetros, beleza? Como que eu vou saber que valor que eu vou colocar aqui? Dificilmente você vai saber, tá, pessoal? Porque o que acontece? Pode ser que eu coloque uma célula de 10 centímetros e fique muito grosseira essa malha, né? Então, aí, quando eu for fazer o cálculo pelo processamento, o resultado do modelo não vai estar ali aderido à realidade, né? Muitos casos que eu modelei com a malha grosseira não geravam ressalto hidráulico, mesmo sabendo que na bacia geraria o ressalto hidráulico, né? Porque a malha estava muito grosseira e o software não conseguia fazer uma integração correta do sistema, porque tinha um bloco gigante de células, tá? Em contrapartida, você pode pensar assim, ah, então eu vou colocar uma célula minúscula ali, porque eu vou ter um grau de resolução muito alto, né? De assertividade muito alto. Sim, isso é verdade. Porém, você vai ter um consumo de processamento muito grande. Então, se eu colocar uma célula pequenininha, pode ser que seu modelo demore aí dias para rodar, né? Se eu colocar uma célula grosseira, pode ser que demore alguns minutos ou algumas horas, tá? Então, é a relação de tempo, tá? Coloca uma célula grande, roda rápido, mas o resultado pode ser que não seja tão bom. Uma célula pequenininha vai demorar e o resultado vai ser ótimo, né? Então, tem que encontrar esse nível perfeito aí de divisão. Quando você vai encontrar isso? Fiz uma malha mais grosseira para calcular, né? Viu o resultado? Bom, vou refinar a malha. Refinei a malha, né? Os dados de saída, de velocidade e pressão sofreram alteração. Então, quer dizer que a malha fez efeito. Então, vou refinar de novo a malha. Refinei a segunda vez, ainda sofreu alteração. Bom, fez efeito. Refinar de novo a malha, terceira vez. Refinei a terceira vez a malha, não mudou nada no resultado. Quer dizer que a malha não está mais interferindo no resultado, tá? Então, a gente tem que fazer esse gradiente aí, né? De refinamento de malha, tá? Então, aconselho a começar com uma malha mais grosseira. Nesse caso aqui, 10 centímetros, 20 centímetros. E aí, refinando e verificando se esse refinamento está gerando mudança no resultado ou não. Se estiver gerando, vai refinando até que não gere mais, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, em X, 10 centímetros. Em Y, pessoal, esse modelo aqui, ele tem uma terceira dimensão, tá? Porque todo modelo precisa ter a terceira dimensão. Mas eu vou desprezar a minha terceira dimensão. Eu vou fazer o cálculo igual naquele videozinho, né? Só olhando aqui o 2D, só o perfil longitudinal. Então, em Y, eu coloquei só uma divisão que só vai ter uma célula. Porque eu não vou olhar o resultado nessa terceira divisão, tá? Então, só uma divisão em Y, só uma célula, ok. Só para a construção do modelo. Em Z, que é a altura, tem 5 metros aqui. Vai de 0 até 5, tá? Então, eu tenho 50 divisões, 10 centímetros também, tá bom? Então, eu tenho 10 centímetros aqui e 10 centímetros aqui, tá? Em X e em Z, que seria a altura. Na profundidade, só uma célula, só para construir o modelo, tá bom? Simple grading. Esse daqui é o seguinte, tá? 1, 1 e 1, por quê? A minha malha aqui, ela vai ser homogênea, tá? Ou seja, deixa eu colocar aqui uma superfície diferente, só para mostrar para vocês. A minha malha vai ser homogênea. Então, esses quadradinhos, essas células, né? Elas vão ter sempre a mesma dimensão. Então, se eu pegar e der um zoom aqui, ó. Eu vou ter aqui 10 centímetros por 10 centímetros, tá? Se eu olhar ao longo do meu perfil, todas elas têm a mesma medida. Se eu colocar um valor aqui de 2, por exemplo, em X, quer dizer que ela vai começar com um tamanho, tá? Bem refinado aqui, tá? Metade do valor dela. E vai terminar lá na outra ponta com 10 centímetros. Então, começa com 5 centímetros e vai terminar com 10. Então, é um refinamento gradativo da malha, né? Então, ela vai mais refinada, vai abrindo mais de acordo com o eixo, tá? Então, isso aqui também pode ser feito tanto em X, como em Y, como em Z, tá bom? Isso aqui é possível de fazer. Bom, aqui eu não vou fazer, vou deixar tudo em 1, tudo na escala 1, beleza. Depois eu tenho essa linha 40, né? Que está aqui como o meu contorno aqui, né? No meu modelo. Então, o que acontece, pessoal? Eu vou ter aqui, voltando de novo no modelo, eu vou ter... Deixa eu apagar essa esfera aqui. Eu vou ter a entrada no modelo, onde vai entrar a vazão, tá? Eu vou ter essa parede frontal. Eu vou ter essa parede aqui de trás. Eu vou ter o teto do meu modelo, digamos assim, onde vai ter a pressão atmosférica. Eu vou ter a base do meu modelo. E eu vou ter a saída do modelo, tá? Eu vou ter tudo isso. Então, são as 6 fases. Aqui eu preciso dizer para o software qual que é a primeira face que ele vai ter que montar aqui para mim, que eu nomeei como inlet, que é a entrada de vazão, tá? Se eu olhar aqui, o que é o inlet, né? Vou colocar só o inlet para vocês verem. O inlet é essa entrada aqui, onde vai entrar a minha vazão, tá? Eu preciso falar para o programa quais são os vértices que montam aqui a minha face inlet. Então, aqui eu tenho inlet, né? Tem as coordenadas 0, quer dizer, os vértices 0, 4, 7 e 3. Então, perceba que aqui não é coordenada. São 4 valores, né? Isso aqui são os 4 vértices que formam o meu inlet. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o vértice 0. Qual que é o vértice 0? Ele é formado pelas coordenadas 10, 0 e 0, tá? Então, se eu for jogar aqui de novo pela esfera, né? Eu vou ter aqui 10, 0 e 0. Vai ser aqui o meu vértice 0, beleza? Depois eu tenho o segundo vértice 4. O vértice 4 é formado pelas coordenadas 10, 0 e 5. Então, se eu jogar aqui na esfera 10, 0 e 5, aplicar. É esse vértice aqui, tá? Depois eu tenho o vértice 7. O vértice 7 é formado pelas coordenadas 10, 1 e 5. Então, vamos olhar aqui 10, 1 e 5. É esse vértice aqui. E por fim, obviamente, o último vértice vai ser esse aqui de baixo, né? Que esse vértice é o vértice 3, que ele é formado por essas três coordenadas aqui. Então, se eu jogar aqui, ó, 10, 1 e 0, vai ser o meu vértice 3. Então, o que eu falei pro programa? Falei que a minha face inlet, né? Ela tem aqui um tipo patch, que é um tipo padrão, tá? E ela tem esses vértices aqui que formam essa face, tá? E cada vértice vai ter as suas coordenadas, tá? Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Se eu olhar aqui embaixo, eu vou ter aqui também a outra face outlet, que eu também tenho aqui os vértices que vão formar. Eu não vou ficar jogando a esfera lá no modelo, tá? Porque eu acho que por esse exemplo aqui já ficou mais claro, né? Só vou mostrar pra vocês, ó, qual que é a face outlet, né? Então, se eu vir aqui de novo no meu para-view e selecionar, eu vou colocar aqui outlet também, tá? Então, outlet é o outro lado lá, tá vendo? É a saída do modelo. Então, aqui, pessoal, eu vou pegar esses vértices aqui, vão ter essas coordenadas aqui em cima, e vai formar o meu outlet tipo patch também padrão, tá? Depois eu vou ter paredes, tá? Por incrível que pareça o nome aqui, paredes reflete a base do meu modelo, tá? Não é nada intuitivo, você pode até mudar o nome também, mas aí tem que mudar o nome nos outros dicionários, né? Então, parede é a base do meu modelo, tá? E essa base já é tipo wall. Porque quando eu coloco tipo wall, eu consigo, mais pra frente, acionar alguma rugosidade, ou não acionar a rugosidade, tá? Então, tipo patch, eu não consigo fazer isso. Tipo wall, eu consigo fazer. Tá? Então, tá aqui, tipo wall, só tem essa diferença dos outros formatos, né? Mas aqui também tem os vértices que formam essa parede que é a base do meu modelo. Depois eu tenho a atmosfera, que seria o teto do meu modelo. Vou ligar todos aqui de novo, pra ficar mais fácil. Então, a atmosfera é essa face aqui superior, tá? Tipo patch também, tá? Porque não vai ser uma parede, não vai ter uma rugosidade. E eu tenho os vértices que formam também a tipo patch, tá? Depois eu tenho duas superfícies aqui, que é o front and back. Front vai ser essa face aqui da frente. E o back vai ser essa face aqui de trás, tá? Tem os vértices pra cada uma dessas faces, que eu vou montar essas faces. E ela tá tipo empty, tá? Então, perceba o seguinte. Tipo empty, é como se você pegasse uma soleira com 10 metros de largura e tirasse só uma fatia de 1 metro na parte central do escoamento. Tirando 1 metro, quer dizer que de um lado eu tenho água no escoamento e do outro lado eu tenho água. Então, não tem parede ali. É como se fosse uma parede invisível. Então, por isso que tá tipo empty, vazio, não tem rugosidade. A água não sai por essas faces. É uma face, é uma fatia do seu escoamento, tá? Então, tipo front and back, vai ser empty, porque eu tô pegando uma fatia ali do meu escoamento. Então, perceba o seguinte. Aqui, ó, funciona da mesma forma, né? Nome da face, inlet, outlet, paredes, atmosfera, tá? Depois eu tenho o tipo dessa minha superfície de contorno. Tipo patch, não vai ligar rugosidade. Não vai ligar a parede lisa, tá? Vai ficar um padrão do programa default. Tipo all, posso ligar uma rugosidade mais pra frente ou não também, tá? Opcional. E tipo empty, não vai ter interferência nenhuma no escoamento, tá? É como se fosse uma parede invisível mesmo, que não vai ter nenhum vetor de velocidade entrando nessa parede, nada. É como se fosse uma parede invisível que vai te dar ali o 2D da coisa, tá bom? Então, deixa eu só, antes de fechar esse dicionário, eu só vou responder duas perguntas que vocês mandaram, tá? O Rubens mandou aqui. Por que começou em X e não em 0? Ô Rubens, eu comecei em X por quê? Eu comecei em X, né? Por quê? Do 0 até o 10, né? É uma área ali onde o escoamento não tinha quase nenhuma mudança, tá? Então ficou uma lâmina lá, né? Que seria o remanso gerado pela soleira, né? Ficou aquela lâmina quase que horizontal. Então eu resolvi cortar esse pedaço do modelo só pra otimizar o processamento. Porque quanto mais célula você tem, mais demorado fica o cálculo, tá? Então eu acabei cortando. Mas se você quiser fazer com o 0 e depois olhar o STL que a gente vai ver mais fácilmente, também dá certo. Só que esse vai ter um pedaço de modelagem que não vai ter muita necessidade, tá? Então por isso que eu cortei ali direto no 10. Eu esqueci o nome. É Flávio Reis, do Idos ao Mundo, né? Tem ordem de entrada desses vértices? Boa pergunta, Flávio. Eu até acabei esquecendo de comentar o seguinte, tá? Além desses pontos que eu apresentei pra vocês, tem uma ordem sim pra eu colocar esses vértices, tá? Aqui em cima não tem muita ordem, tá? Então se você seguir isso daqui, não vai ter erro nenhum, tá? Agora aqui embaixo, onde eu for colocar os vértices que formam cada face, aí sim vai ter uma ordem. Qual que vai ser a ordem? Não sei se vocês lembram aí da faculdade. O critério é da mão direita, tá? Então imagine o seguinte, ó. Que eu tô aqui na minha face, deixa eu pegar aqui. Face Inlet, que é essa face aqui, ó. Tá? Se eu pegar a minha mão direita, né? Com esses dedos aqui. E for ligando os vértices que formam essa face, o dedão, que seria a normal, né? Tem que tá pra fora, tá? Então sempre quando eu for construir a face do meu modelo, né? O Inlet, Outlet, Atmosfera, Parede, Front and Back, sempre a sequência de vértices, que é essa sequência aqui, ó. 0, 4, 7, 3, precisa estar respeitando o critério da mão direita, normal, pra fora, tá? Se eu inverter isso aí vai dar problema, tá bom? Então na dúvida, ó, põe o dedão aí na tela, vira a mão assim, ó, sentido anti-horário, né? Com a sua mão direita. Sentido os vértices que você criou, dedão sempre pra fora. Beleza? Então essa aqui é a regrinha, tá? Aqui o Rubens perguntou qual a melhor forma de criar a geometria no para-view. Ô Rubens, a melhor forma é do jeito que a gente vai fazer hoje, tá? Como que é essa forma? Criar uma malha básica, que é essa malha do Block Mesh, que é esse caixotão, tá? E depois a gente vai inserir o STL, que é um desenho que você pode criar no AutoCAD em 3D, e cortar esse STL de acordo com essa malha inicial que você tem. É isso que a gente vai fazer, tá? Então esse é o melhor formato, porque aí você ganha mais tempo. Cria essa malha básica, que é rápido. Se você for criar uma malha maior, só vem aqui nesse script de programação que já tá montado, só muda as coordenadas e tá criado, né? Aí depois você quer criar uma geometria mais complexa, gera o desenho no AutoCAD, joga pra dentro dessa malha, né, do Block Mesh, e aí corta ela. Tá bom? É uma forma mais rápida de fazer. Então pessoal, vou salvar aqui, tá? Vou fechar esse dicionário. Agora eu venho aqui no dicionário, Ctrl Dict, tá? Então na pasta System ainda, botão direito, tá? Vou abrir aqui. Open o If Notepad 2, e vou abrir o dicionário Ctrl Dict. Então perceba o seguinte, ó, cabeçalho, lembra que eu falei? Se repete, é a mesma coisa, vai mudar que o nome aqui é Ctrl Dict, né? Pouca coisa. E a localização da pasta também é a mesma, né? Então dispensa essa parte inicial. Bom, vamos pra essas etapas aqui dessas linhas de programação. Linha 18, tá? Tá um nome aqui, ó, Interphone. O que é o Interphone? É um dos solvers que o OpenFone tem pra resolver o seu problema. Então o OpenFone tem uma biblioteca de solvers, tá? Ah, solver pra resolver fluxo compressível, fluido compressível. Pra resolver escoamento bifásico, multifásico, pra resolver escoamento incompressível, escoamento de gás. Então, assim, tem vários solvers, né? PimpleFone, SimpleFone, MultiphaseFone. E o Interphone é um desses solvers. E esse solver, ele resolve um escoamento bifásico, né? Água e ar, no caso. Incompressível, tá? Então pra esse caso da soleira, ele funciona muito bem, tá? Agora, se eu for trabalhar com algum modelo que vai ter troca de calor, ou vai ter algum elemento químico diluído na água, ou vai ter três elementos, água, ar e elemento químico, aí eu tenho que ir escolhendo outros solvers, tá? Pra esse daqui da soleira, o Interphone é um bom solver. Bom, quando que vai começar a rodar o modelo, tá? Aqui tá a Start From, né? Latest Time. Por que tá esse comando aqui? É o seguinte, pessoal. Abaixo aqui do Start From, tem o Start Time. Então tem o Start Time e Start From. Qual que é a diferença? Start Time é, vai começar do segundo zero, né? Do início, do zero, tá? Start From é o seguinte, tô rodando o modelo, né? O modelo vai demorar 30 minutos pra terminar de processar, tá? Aí acabou a energia no meu computador, pô, parou de rodar, perdi a modelagem. Quando eu ligar de novo o computador, e foda o comando do Interphone, o que que vai acontecer? Ele vai começar a rodar o modelo da última etapa que ele já tinha parado. Então imagine que ele rodou do zero segundo até os 50 segundos. Acabou tudo, deu pau no computador. Liguei o computador, dei o Interphone de novo, ele vai voltar dos cinco em diante. Não vai começar do zero de novo. Isso se você manter aí o Latest Time, tá? No Start From. Então essa que é a função dele. Start Time começa do zero, tá? Esse é um ponto. Stop At, né? Quando ele vai parar, tá? Então ele vai parar no End Time. E o que que é o End Time? Que tá aqui embaixo. 100 segundos, tá? Então aqui, quando que ele vai parar? No End Time. O que que é o End Time? 100 segundos. Isso aqui é a programação pura aqui, né? Então, pessoal, 100 segundos. Mas por que 100 segundos? Por que não poderia ser 200 ou 50? Isso daí, pessoal, você vai ter que colocar uma duração inicial, ver o resultado que tá gerando no seu modelo e depois adaptar essa duração. Por exemplo, teve modelo que eu fui rodar, que eu coloquei 100 segundos, né? E aí começou toda... Aí eu processei o modelo, né? Fui pro pós-processamento. Começou toda a dinâmica do escoamento e tal. Quando ia começar a gerar o ressalto, né? Acabou o tempo, né? Então, assim, 100 segundos não foi suficiente pra aquele modelo. Então, voltei aqui no Control Dict, aumentei pra 200 segundos, né? Rodei de novo. Então, aí começou a rodar o modelo, gerou o ressalto, né? E aí sim, funcionou. Então, vai ter que dar um pontapé inicial, tá? Avaliar o modelo e ver se pode mudar depois o End Time. O contrário também é verdadeiro. Então, às vezes, eu coloco 100 segundos. Depois de 20 segundos, o escoamento fica estável, né? Então, aí de 20 segundos até o 100, né? Você perdeu o processamento ali, né? Não precisaria ter 100 segundos. Colocasse 30 segundos e já te funcionava, né? Então, tem que olhar isso daí depois com o resultado, tá bom? O ΔT, pessoal, é o seguinte. É o passo de tempo que ele vai calcular, tá? Aqui tá 0.00001, tá? O que acontece? Isso aqui é um pontapé inicial também, por quê? Dentro do processamento, ele pode mudar esse ΔT, tá? Ele pode mudar esse ΔT. Então, existe um cálculo que é feito, tá? Em função do número de Courant e do tamanho da célula que você tem. E aí você calcula esse ΔT, tá? Eu não tenho a equação aqui fácil, tá? Mas é uma equação bem simplesinha. Depois eu posso até mandar no e-mail de vocês. Esse cálculo que você faz é um ΔT inicial, tá? Mas sempre quando você faz o cálculo e insere esse valor, quando você for ver o resultado, do escoamento tá aqui, e quando você vai pra etapa 2, o escoamento já tá lá embaixo. A etapa de tempo fica muito grande, tá? Então, normalmente, esse valor de ΔT vai ser um valor bem pequenininho, inicial, como esse daí. Ponto 0.00001. E o programa pode ir mudando esse ΔT ao longo do processamento. Se ficar muito demorado, começar a não convergir, ele pode ir alterando automaticamente, tá? Então, também é um pontapé inicial. Aqui embaixo você tem Write Control, né? Então, aqui, Adjust Table Runtime, tá? Ou seja, você tá dando permissão pra que o OpenFone ajuste esse tempo aí de processamento, tá? Esse ΔT. Depois eu tenho Write Interval, ou seja, vai colar os resultados na minha pasta. Sabe aquela pasta raiz que tem a zero, system, constant? Lá vão ser colados automaticamente todos os resultados da minha modelagem. E quando eu coloco .25 segundos, quer dizer que vai colar uma pasta .25, com o resultado na etapa .25. Depois vai colar uma pasta .50. Depois vai colar uma pasta .75, com o resultado nessa etapa de tempo. Então, tô escolhendo só qual vai ser o espaço, né, de tempo que vai colar um resultado condensado pra mim. Posso colocar a cada 10 segundos, a cada .1 segundo. Isso aí, né, .25, você vai ver que já vai encher sua pasta de resultados, né, já vai te atender bastante, tá? Depois eu tenho Purge Write, ou seja, eu vou apagar algum desses resultados, né? Eu vou deixar todos colados lá dentro da minha pasta, tá? Então, zero quer dizer que não vai apagar nada. Tudo que vai criar de resultado vai colar na minha pasta, tá? Write Format é o formato de programação. Write Precision é seis, né? Então, seis números após a vírgula, tá? Write Compression é Uncompressed, que quer dizer o seguinte, que todos os resultados que vão ser colados na minha pasta não vão ser consolidados numa pasta única, tá? Não vai ser compactado. Eles vão estar lá várias pastas mesmo, tá? Se eu quiser entrar em uma pasta só, eu entro, tá? Quando que eu vou usar essa compressão? Quando eu tiver uma malha muito grande, né? Aí é melhor você comprimir, senão vai ficar muito pesado lá no seu computador. Por exemplo, vou modelar uma área costeira, né, um litoral. Putz, aí vai ter uma malha gigante, né? Um número de células gigante. Então, aí é melhor você pensar em comprimir, sim, né? Esse modelo nosso aqui é um modelo pequeno, né? Então, não tem necessidade, tá? Time Format, general, né? Ou seja, vai estar tudo em segundos aqui. Precisão de seis também, tá? Aqui eu tenho mais duas autorizações para mudar o meu tempo de processamento, né? Então, Runtime Modify Able, Yes, que você está dando autorização para ele mudar. E a de Just Time Step, né? O passo também de resultado, você está dando também permissão para ele mudar. Depois eu tenho aqui o valor de Curran, né? Ou seja, o valor de Curran, ele é um valor que ele gera uma estabilidade, né? Uma convergência, uma estabilidade no seu processo numérico, tá? Então, se ao longo do processamento esse valor começar a ficar muito alto, passar de um, o modelo não vai convergir, tá? O OpenFull vai dar uma mensagem que não encontrou convergência e vai parar o modelo na hora, tá? Então, você pode colocar esses valores de Curran igual a 1, né? Que é o limite. Ou se você quiser melhorar ainda mais o resultado, a qualidade, você pode diminuir. 0.8, 0.7, 0.5, né? Quanto mais você diminui, mais difícil vai ser a convergência, né? Que vai ficar mais exigente o processo numérico. Mas a qualidade vai ser melhor, tá? Então, aqui também é um valor que pode ser adaptado, tá? E o máximo ΔT, que é o máximo variação de tempo, 1, né? Nunca vai chegar em 1, tá? Mas tem que colocar um valorzinho aqui limite, tá? Então, ΔT, esse valor pequenininho, ele pode ser variado pelo programa e no máximo 1. Passou de 1 também vai estourar, tá bom? Bom, então, deixa eu ver se tem alguma pergunta antes de fechar aqui. Existe algum solver adequado para água com sólidos, lama e areia? Felipe, pra ser sincero, cara, eu nunca rodei nenhum solver com água e areia ou água e lama, né? Esse material, provavelmente, aí você deve trabalhar com mineração, algo do tipo, né? Nunca rodei nenhum modelo assim. Provavelmente, tem um solver que chama Multiphase Foam, tá? É um solver que possivelmente vai atender aí essa demanda de... Aqui você vai ter, né? Água, areia ou um sólido ali, alguma lama e o ar, né? Então, vão ser já três variáveis, né? Então, esse Multiphase Foam pode ser que atenda, tá? Nunca rodei, mas pode ser que atenda. Outra consideração aqui do Rubens, DT sobre DX vezes U. Acho que é isso. É, eu acho que é isso aí mesmo, tá, Rubens? Se eu não me engano, é isso aí mesmo. Mudaram por específico. Não entendi aqui mudar por específico, mas a equação aí de Courant, acho que é essa mesmo, tá? Depois eu vou pegar alguns valores aqui, algumas informações. Eu vou mandar no e-mail pra vocês pra complementar, tá? Bom, vou fechar aqui esse arquivo. E eu vou pra outra etapa agora, tá? O que acontece, pessoal? Dentro aqui do Paraview, eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Eu vou abrir aqui um arquivo que é o meu STL, só pra explicar pra vocês uma etapa aqui, tá? Não se preocupem com essa etapa aqui que eu tô abrindo, que depois a gente vai fazer junto, tá? Então, aqui abriu o meu STL. Deixa eu ligar ele aqui agora. Liguei, desliguei. Aqui, ó. Então, tá vendo, pessoal? Aqui eu tenho o meu STL. Deixa eu só fechar aqui, colocar na lista correta. Tem uma STL aqui, que é esse desenho vermelho aqui, tá? Então, eu tenho aqui a soleira de Gabião, com a geometria de Gabião. E essa outra peça aqui pra gerar aqui uma lâmina d'água e ajudar aqui a comprimir esse ressalto na bacia. Então, o que acontece? Uma pergunta lá do Rubens, que eu tinha colocado aqui o início em 10, né? Então, aqui, Rubens, ó, tá começando aqui, né? Se eu começasse em 0, do 0 até o 10, a lâmina ia ficar quase que constante. Então, por isso que eu acabei cortando aqui pra aumentar aqui, diminuir o tempo de modelagem, tá? Bom, então eu tenho aqui esse STL, que eu acabei criando no AutoCAD, gerei aqui esse formato, né? E ele tá aqui em vermelho. Outro detalhe que eu coloquei, pessoal, é o seguinte. Coloquei uma pequena barreirazinha aqui, tá vendo, ó, em azul. Que é tipo um anteparo, né? Então, o que acontece? Você aqui, a juzante, você não tem controle nenhum de juzante de uma lâmina d'água fixa. Você não consegue manter uma lâmina d'água fixa na saída, tá? Então, o que a gente acaba fazendo? Você acaba criando tipo um anteparo, como se fosse uma comporta de ensaio físico, né? E aí você calcula a altura da comporta, mais a altura da lâmina que tá passando pela comporta, você gera esse nível da água de juzante, tá? Então, se eu tenho um metro, vou ter que somar a altura da comporta, mais a lâmina vertente, tem que dar esse um metro, tá? Então, isso aí é uma adaptação que a gente acaba criando, né? Pra conseguir controlar aqui a juzante, tá? Então, o STL é isso aqui, ó. Essa peça, essa peça e esse anteparo aqui a juzante, tá? Bom, então, esse STL já tá na pasta aqui de vocês, tá? Que é essa pasta aqui, a constant, tá aqui dentro, né? Dessa pasta Trisurface, e aqui eu tenho o dano, tá? Então, ele tá aqui, já foi criado. Se vocês quiserem criar outros STLs, pode criar no AutoCAD, gerar em 3D e exportar pra cá, tá bom? Então, aqui já tá criado pra vocês, beleza. Vou voltar aqui agora na minha pasta System, e vou abrir um arquivo que chama SetFieldsDiction, tá? SetFieldsDiction. Então, é, deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta quanto isso. Então, vamos abrindo aí também, tá, pessoal? SetFieldsDict. Sobre lama, tem como mudar o peso do fluido? Tem como mudar o peso, tá? Do fluido, sim. De 1 para 1.6, tem como mudar. Pensei em ajuste de densidade, mas se tivesse algo mais detalhado e direcionado, melhor, né? Obrigado. É, Felipe. Dá pra mudar, sim, a densidade, né? Mas como esse fluido vai se comportar ao longo da modelagem, né? Você precisa usar um outro solver, porque senão ele vai se comportar como se fosse uma água mesmo, né? Então, mesmo mudando a densidade, né, a viscosidade, né, não vai funcionar muito bem com o interfono, tá? Que nem eu disse, eu nunca rodei, né, mas eu imagino que não vai funcionar bem com o interfono, tá? Mas dá pra mudar a densidade, sim. Beleza? Então, aqui, ó, SetFieldsDict. O que acontece, pessoal? Dentro desse dicionário, então, repetindo aqui a parte inicial, beleza? E eu tenho aqui o seguinte. Sempre quando o Alpha.Water for igual a 0, né, quer dizer que a célula vai estar preenchida com 0, tá? Com 0, com ar, né? Com ar. Quando o Alpha.Water for igual a 1, quer dizer que a célula vai estar preenchida com água, beleza? Então, 0, ar, 1, água. Então, aqui, o valor default do meu modelo vai ser ar, né? Então, as células vão estar preenchidas todas com ar, beleza? Só que eu quero criar duas regiões aqui, aonde eu quero, desde o tempo 0 da coisa, eu quero que já tenha uma coluna de água. Então, por exemplo, pessoal, imagine que essa soleira aqui, ó, se eu não colocar uma coluna de água aqui no começo, a água vai ter que começar a encher esse reservatório, né? Até encher todo o reservatório, ela vai galgar aqui a soleira, para depois começar a verter, né? Se eu quiser analisar essa subida de água, ok, né? Então, posso começar aqui com nível baixo, né? Mas se eu quero analisar esse vertimento, eu posso começar com nível aqui em cima já, né? E aí, calcular no tempo 0 já com uma coluna de água já pronta aqui, né? Da mesma forma que essa bacia vai encher de água. Então, ela pode cair água pelo vertedor, começar a encher pouco a pouco, ou eu posso já encher de água no tempo 0, tá? Então, a minha escolha aqui, pessoal, é criar uma região de água aqui, e criar uma região de água aqui, tá? Porque eu já sei que vai ter água, eu já quero que comece a cair essa lâmina para a bacia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, duas caixas. Então, Box to Sell, né? Então, aqui abre o cochete, eu tenho a primeira box, a primeira caixa. Como funciona, pessoal? Então, aqui, ó, coordenada em X, né? Do X vai do 0 até o 16.08, tá? Então, se eu pegar aqui no modelo, vai do 0, né? Não tem problema que está pegando antes do 10, tá? Não vai dar problema nenhum. Então, vai desde aqui do 10, né? Pegando o meu modelo, né? Então, aqui, desde o comecinho, até o 16.08, que vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo o 16 aqui embaixo? Então, vai estar mais ou menos até aqui. Então, isso aqui vai estar com água, em X. Em Y, vai estar pegando aqui toda a minha terceira dimensão, né? Que vai estar entrando na profundidade da tela. E em Z, vai estar pegando de 0 até 2. Então, aqui, eu vou ter 0, que é a minha base, até 2, tá? Quer dizer, até 4.2, tá? Desculpa. Então, aqui, 0 até 4.2, em Z. Então, pegando aqui, ó, 0 até 4.2. Então, vai ter uma caixa de água até aqui em cima, tá? Porque já vai começar a verter com essa caixa inicial. Beleza? Então, assim que funciona a dinâmica da coisa, ó. X, 0 até 16.08. Z, pegando toda a extensão... Y, pegando toda a dimensão de Y. E o Z, de 0 até 4.2, tá? Então, isso que eu estou fazendo aqui no modelo. Estou enchendo essas células de água aqui, tá? Vou criar uma segunda caixa de água, tá? Então, aqui, ó, o valor para essa caixa, né, vai ser Alpha Water 1. Então, vai estar com água. Se eu mudar aqui para 0, não adianta nada, tá? Vou criar uma caixa de ar, sendo que o valor padrão já era ar, né? Então, tem que deixar Alpha Water 1, tá? Segunda caixa aqui, ó. Box to sell. Então, a segunda caixa vai do 17.1 até o 38.08. Então, pegando aqui, ó. 17.1 está bem aqui na base da minha soleira. Até o 38. alguma coisa, até o final. Tá? Vai estar cheio de água. Em Y, pegando toda a dimensão de Y. Em Z, de 0 até 1.02. Então, de 0, que é a minha base, até 1.02. Até esse nível aqui, ó. Um pouquinho acima do 1. Então, aqui, eu vou ter uma caixona de água também. Vai estar cheio de água. No tempo 0, já inicial, tá? Então, beleza. Então, aqui, vou salvar. Vou salvar aqui esse dicionário, tá? Vou fechar. Próxima etapa, pessoal. O que acontece? Deixa eu pegar aqui. E vou voltar na minha pasta 0, tá? Então, aqui, o que eu fiz? Eu editei alguns dicionários principais. Para construção de malha, tempo de modelagem, caixa de água, tá? Então, criei aqui esses dicionários iniciais. Antes de ir para a pasta 0, eu só vou mostrar mais um para vocês. Vou abrir esse topo set dict, que é um outro dicionário aqui. Que eu vou fazer o seguinte. Perceba que nesse modelo aqui, vou abrir o exemplo aqui para vocês de novo. Perceba o seguinte. Tá vendo que a lâmina aqui, ela está vertendo e ela está descolando da face de juzante da minha soleira. Ela não está descendo grudada aqui, tá? Se eu não colocar uma entrada de ar aqui embaixo da soleira, essa lâmina vai grudar na face. É como se essa coluna de ar inicial fosse levada pelo escoamento e aí a lâmina começa a descer colada na face. Isso não acontece na realidade porque você vai ter sempre a pressão atmosférica ali embaixo. Então, o que eu preciso fazer para garantir que essa lâmina que vai descolar da minha face vai verter como cenário padrão que a gente conhece? Eu preciso criar esse dicionário topo set. E eu preciso criar nesse dicionário uma caixa de entrada de ar. Então, essas coordenadas funcionam igual os setfields, a mesma coisa. Então, aqui, x de 17.04 até 17.15. Se eu for pegar no modelo aqui, 17.04 está pegando algumas células aqui, até 17.015. Então, está pegando só uma fileirinha de células aqui, justamente aqui. E por que está nesse nível? Eu coloquei a coordenada de 1.74 até 2.34 em Z. Então, se eu pegar aqui, 1.74 mais ou menos aqui, até 2.74 mais ou menos aqui. Então, estou selecionando algumas células aqui nessa face. E estou colocando uma entrada de ar, como se fosse uma pressão atmosférica. Em modelo numérico, em modelo físico reduzido, normalmente o pessoal coloca uma tubulação mesmo, um caninho, né? Para entrar ar ali, para descolar a lâmina. Então, aqui no modelo numérico, não tem como colocar esse caninho. A gente coloca essa seleção de células como ar. Então, ela vai descolar ali na crista da soleira. Então, tem esse dicionário aqui com essas coordenadas também, para criar esse descolamento. Bom, então eu vou voltar aqui na minha pasta e venho aqui agora na pasta 0. Então, estava na pasta System, vou na pasta 0. Deixa eu ver se tem alguma pergunta quanto a isso. Mudando o peso específico, sim, a lama e a viscosidade. Sim, mudando o peso específico e a viscosidade, você consegue simular. Mas eu acredito, Rubens, que o solver você vai ter que mudar também. Então, acredito que mudando o peso específico e a viscosidade, utilizando um solver multi-phase foam, por exemplo, pode ser que te atenda para rodar esse modelo. Mas como você sabia a priori, onde seria a entrada de ar para descolar a veia líquida? Então, Rubens, o que acontece? Esse modelo em específico, foi feito na modelagem física dele também. E na modelagem física, foi colocada uma tubulação onde eu estou com o mouse aqui. Está mais ou menos aqui. Então, eu busquei colocar a entrada de ar justamente no ponto onde você tem a tubulação no modelo físico. Mas se você não tiver a modelagem física, o que acontece? A soleira, como essa daí de gabião, normalmente ela vai ter um trecho de vertedor central e as ombreiras mais altas. Então, abaixo do vertimento da crista, você vai ter a coluna de ar. Então, se você selecionar todas as células ali embaixo da sua lâmina como entrada de ar, isso vai estar aderido à realidade, porque ali embaixo vai ter uma coluna de ar. Então, a não ser que você tenha parede de um lado, parede do outro, tudo é fechado. E um vertedor sem contração lateral, e sem a tubulação, aí pode ser que ela realmente grude na parede. Mas em obras, na realidade, isso não vai acontecer. Modelo físico é exatamente. Então, vamos voltar aqui para a pasta zero. Na pasta zero, eu vou abrir esse dicionário aqui, que chama U, que é um dicionário de velocidade e vazão também. Então, são algumas condições aqui de contorno para as faces que eu acabei criando lá no Block Mesh. Então, tem as faces lá, e aqui vou colocar algumas entradas aqui também. Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho aqui a entrada inlet, tem um código aqui, tem esse nome bem grande aqui, né? Variable High Flow Rate Inlet Velocity. Esse código aqui possibilita que você coloque uma flow rate, uma vazão de entrada, ao invés de você configurar só uma velocidade. Então, aqui eu coloco esse código, e eu vou colocar a minha vazão aqui embaixo, o valor de vazão. Mas perceba o seguinte, essa vazão, ela precisa estar condicionada à largura do seu modelo. Então, se eu tenho uma vazão para uma largura de 10 metros, e eu vou modelar só 1 metro ou 10 centímetros, essa vazão tem que ser para essa fatia de 1 metro, unitário, ou 10 centímetros. Então, eu preciso ter essa conversão aqui na vazão, porque senão você vai colocar uma vazão real para um modelo com uma fatia pequena, e vai virar uma tromba d'água no modelo. Bom, então aqui eu vou colocar essa vazão, aqui está como a condição de Alpha Water, e os valores aqui de velocidade 0, é 0 e 0. Então, eu vou entrar com a vazão, já com a largura do modelo, já vai gerar uma velocidade normalmente. Depois, na saída, Outlet, eu vou ter uma condição de Zero Gradient. O que é o Zero Gradient? Ele vai calcular, o modelo vai calcular até a última célula. Dessa última célula para a superfície de saída, que é o Outlet, ele vai manter o mesmo valor. Então, ele vai, por exemplo, calculou a velocidade lá na última célula, 2 metros por segundo. Qual que vai ser a velocidade na saída? Vai ser 2 metros por segundo também, ele vai esticar esse valor para a superfície de saída. Não vai ter nenhum gradiente de variação. Então, Zero Gradient é, calculei até a última célula, esticou o resultado para a superfície de saída. Depois eu vou ter a atmosfera, que é o teto do modelo. Essa condição aqui, Pressure Inlet Outlet Velocity, é uma condição que você consegue simular a pressão atmosférica e eu posso colocar uma velocidade nela, por exemplo, de ponto 6, no teto, como se eu estivesse mexendo ali, uma superfície de teto ali da superfície mexendo. Posso deixar zero também, fixa, isso aqui não tem problema, mas a condição tem que ser essa daqui, de pressão atmosférica. Depois eu vou ter Paredes, que seria a base do meu modelo, como eu tinha comentado lá, Paredes é a base. Fixed Value, então vai ser um valor fixo. Não vai variar nada na base do meu modelo, assim como não vai variar também no meu DUN. Então aqui, pessoal, quando a gente criou o Block Mesh, não tinha DUN, tinha Inlet, Outlet e tal. O DUN é toda a superfície que eu vou cortar da minha malha com o meu STL. Então a minha malha está um quadradão, vou cortar com um contorno do meu STL. Todo esse contorno ali do Gabião vai se chamar DUN. E esse DUN é como se fosse a base, Fixed Value, não vai ter variação. Depois eu tenho Front e tenho Back, que vai estar Empty. Tanto o Front como o Back. Não vai ter interferência nenhuma no seu modelar, só vai ser uma parede invisível na entrada e na saída. Na frente e na parte de trás. E tem a condição Entrada Ar, que é a condição que eu criei debaixo da minha soleira, para descolar a lâmina. E aqui é a mesma condição que eu tenho aqui em cima, Pressão Atmosférica. Mesma condição. Essa condição eu aconselho a colocar uma pequena velocidade de ponto 2 ali. Porque se eu colocar uma velocidade muito menor do que isso, ou próxima de zero, pode ser que ela crie, ela consiga empurrar esse ar prejuvante e ela cole de novo na face da sua soleira. Então ponto 2 é um valor que eu calibrei, onde a lâmina não está grudando na soleira. Isso daqui é um valor que a gente vai ter que ir calibrando conforme a modelagem, para ficar similar à realidade. Então aqui eu cheguei em ponto 2. Se eu colocar um metro, a lâmina quando ela for verter, ela vai ser jogada lá para frente, como se tivesse um ventilador ali debaixo da soleira. Então se eu colocar zero, ela também vai escoar pela parede. Então tem um valor ali que eu cheguei em ponto 2 de calibração. Então isso daqui é o dicionário U, que são as condições aqui de velocidade e vazão. Bom, pessoal, estão acompanhando aí? Se tiver mais alguma dúvida aí, pode mandar. Deixa eu salvar aqui esse dicionário. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Mostrei para vocês os principais dicionários que a gente passou aqui. É um pente fino, mas detalhado nesses dicionários para a criação do modelo. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou voltar essa pasta aqui e vou abrir o meu terminal. Na verdade, o meu já está aberto. Eu vou fechar só para a gente fazer junto. Então eu vou fechar esse terminal aqui, que já estava aberto. Quando eu fechar o terminal, já vai fechar o meu para-view também. Só ele fechar aqui. Bom, me dá uma travadinha. Pessoal, estão acompanhando aí? Está tranquilo? Tem alguma dúvida? Se tiver, pode mandar que a gente já tenta responder. Vou fechar aqui o para-view. Está dando um pepino para fechar aqui ao vivo. É assim mesmo. Fechou. Então, pessoal, é o seguinte. O de vocês vai estar como barragem underline live. O meu está underline live, underline 1. Mas o que você vai fazer? Você vai clicar uma vez nessa pasta. Clicar com o botão direito. E aí você vai abrir aqui. Open in blue CFD core terminal. Então eu vou abrir ele aqui. E aí você vai abrir o terminal a primeira vez. A primeira vez. Enquanto está abrindo aqui, deixa eu ver essa dúvida do Gustavo. No ANSIS, para modelar canal, o ideal é o Fluent. Ô, Gustavo, vou ficar te devendo essa resposta aí, porque eu não tenho experiência no ANSIS, tá? Já vi alguns materiais, mas nunca cheguei a trabalhar com ele. Então eu não sei te responder. Então é o seguinte, pessoal. Abrindo o terminal, quando você abrir a primeira vez, vai estar aparecendo para vocês aqui, para você esperar um pouquinho, né? E quando aparecer o caminho ali da sua pasta, do seu computador, e aparecer uma linha de comando, aí a gente pode começar a seguir aqui com o terminal, tá? Quando você abrir a primeira vez também, provavelmente o seu terminal vai estar preto, né? Vai estar tudo preto e as letras aí claras, né? Eu prefiro deixar branco aqui com as letras escuras, né? Aí é a preferência também. Se você clicar com o botão direito aí no terminal, você vai ter options, né? Para você mudar a cor, tá? Peraí que o meu está meio demorado. De vocês já deve ter aberto aí a linha de comando, né? Bom, pessoal, então aqui, ó, acabei de ver que eu abri o arquivo, o exemplo errado. O meu exemplo aqui, igual de vocês, é o barragem live orig, vou abrir ele aqui, tá? De vocês vai estar só como barragem underline live, que vocês descompactaram, o meu vai estar como orig aqui, tá? Então eu vou abrir ele aqui, o terminal, vai aparecer a mesma mensagem e eu já vou dar a sequência de comandos. Então o que acontece? Até agora, eu fui editando os dicionários, editando os arquivos. Não quer dizer que eu criei nada, tá? Eu só programei todos os dicionários, né? Agora eu vou entrar no terminal para que eu consiga dar alguns comandos para o programa e o programa consiga ler esses arquivos que eu criei e aí sim executar as tarefas, tá? Então, por exemplo, eu fui no block mesh, criei a minha malha, né? Criei entre aspas, preparei o arquivo da minha malha. Os vértices, o refinamento, a superfície de contorno e tudo mais, tá tudo preparado. Mas ainda não criou a malha, tá? Então eu vou vir no terminal, vou dar um comando que se chama block mesh. E aí o terminal, o programa vai pegar o arquivo block mesh dict, vai ler ele e aí vai criar esse arquivo, tá? De acordo com tudo que está dentro lá do block mesh dict, tá? Então é isso que ele vai fazer, tá bom? Então até agora eu estava na etapa de pré-processamento, pré-processando o meu modelo. Tamanho de malha, espaço computacional, refinamento da minha malha, duração de modelagem, onde eu vou colocar água, onde eu não vou colocar água. Tudo isso daí é pré-processamento, né? E agora eu vou entrar no terminal para ele pegar todos esses arquivos e processar realmente, tá? Processar realmente. Eu já vou adiantando para vocês, enquanto está pensando aqui o computador, que esse modelinho, meu computador está demorando 30 minutos para rodar, tá? Então o que eu vou aconselhar a vocês? A gente vai fazer todas as etapas aqui, vou colocar para rodar e já vou mostrando os resultados para vocês, tá? Conforme vai avançando no tempo, a gente consegue já ir vendo os resultados, tá? Aí provavelmente eu vou encerrar a live depois, não vou ficar esperando 30 minutos rodando aqui. Se vocês quiserem deixar rodando também, aí vocês vão ver todo o resultado final, né? Quando eu terminar de rodar. Mas enquanto está rodando, a gente já consegue entrar no para-view e já ir vendo os resultados etapa a etapa, tá bom? Então abriu aqui, ó, a minha linha de comando. Então eu vou colocar aqui, block mesh. E aqui, atenção, tá? Toda a linha de comando que eu for colocar tem que ser exatamente como está aqui, tá? Então block mesh, tudo minúsculo, tudo junto, sem espaço, do jeitinho que está aqui, tá? Block mesh, vou dar enter. Então o que o programa vai fazer? Ele vai buscar dentro da minha pasta, né? A minha pasta system, vai ler o meu arquivo. Então, por exemplo, ó, todo esse resultado de programação que está aparecendo aqui, todo programa tem, tá? A diferença é que você não vê isso, né? Normalmente o programa é mais comercial, você vê uma barrinha verde enchendo, bonitinha, né? Aqui é bruto mesmo, né? Então você vai ver aqui todos os códigos. Então aqui, ó, a pasta que ele leu o arquivo, né? Block mesh dict, tá? Ele vem aqui, ó, e criou todas as minhas superfícies, inlet, outlet, parede. Então é só o que ele está fazendo, tá? Nada de muito importante aqui para a gente avaliar, né? No caso, né? Mas é importante o que ele está criando aqui para a gente. Então beleza, dei esse comando block mesh. O que ele fez? Pegou os arquivos lá da minha malha e criou agora a minha malha, tá bom? Criou a minha malha. Beleza, o que eu vou fazer agora? Vou dar um comando aqui, ó. Ele é um pouquinho grande, ele chama surface feature extract, tá? Vou deixar aqui até na tela para vocês verem, né? Surface feature extract, tá? Esse comando aqui é o seguinte. Ele vai preparar a minha malha, tá? Para ser cortada. Então o que acontece? Quando eu corto a minha malha, eu tenho lá um caixotão, né? Eu vou colocar o STL dos dentes do gabião e depois eu vou cortar. Esses dentes do gabião são quinas vivas, né? Pode ter malha que tenha curva. Então esse surface feature extract, ele vai preparar, ele vai preparar essas quinas, né? Para quando eu for cortar a malha, ela consiga cortar em alta resolução. Então é basicamente isso que ele vai fazer, tá? Eu posso usar ele ou posso não usar. Mas é melhor você usar quando você tem quininha ali, muito pequena, ou alguma curva muito abrupta. Quando você corta a malha, pode vir com alguns defeitos. Então com esse comando aqui, ele já prepara melhor a malha, tá? Então eu vou dar esse comando aqui, ele é rápido, tá? Já criou. Esse comando vai ser responsável por criar esse arquivo aqui, ó. Vou mostrar para vocês na pasta system. Não, pasta system não. Pasta constant. Eu tenho aqui no Treesurface, eu tenho esse arquivo done.emesh, tá? Então esse comando, surface feature extract, criou esse arquivinho aqui. E esse arquivinho vai ser utilizado para cortar a minha malha com maior eficácia. Beleza? Como que eu vou cortar a minha malha? Eu vou dar um comando aqui que chama snap x mesh. Mas antes de cortar, só para que vocês vejam, né? Essa mudança de malha. Eu vou aconselhar vocês fazerem o seguinte, tá? Dê esse comando aqui, ó. Para foan. Para foan. Espaço e comercial. Por que que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque esse comando, ele vai abrir o para view, que é o visualizador gráfico, tá? E aí eu vou ver a minha malha quadradona. Eu vou dar o comando de cortar a malha e eu vou voltar no para view para ver ela cortada, tá? Então eu quero que vocês vejam isso comigo, tá? Vejam essa mágica aí acontecendo. Por que o e-comercial? Porque quando eu clico em para foan e-comercial, espaço e-comercial, eu consigo abrir o para view, né? Numa segunda tela. Ao mesmo tempo que eu consigo voltar no terminal e continuar dando comando lá. Se eu der o comando só para foan, ele vai abrir também o para view, mas não consigo voltar no terminal. Fica bloqueado o terminal, tá? Então por isso que é bom dar o para foan, espaço e-comercial. Então abriu essa tela no meu computador. De vocês é para abrir também. Você vai clicar em apply, onde eu cliquei aqui, tá? E aí você pode rotacionar aqui, ó. A sua malha computacional. Então pode rotacionar aqui. Aqui em cima tem algumas vistas, ó. Posso ir clicando aqui para visualizar, tá? O que acontece, pessoal? Tem essa visualização de Surface with Edges, né? Ou seja, com a minha malha aqui, tá vendo? Posso acionar e ver a minha malha de 10 centímetros que eu criei. No eixo Y é só uma célula, tá vendo? Só tem uma divisão, tá? Então essa aqui é a malha criada pelo Block Mesh, beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar no meu terminal. Quando você voltar no seu terminal, você vai colocar aqui. Pode dar um Enter. E aí vai aparecer mais uma linha de comando, tá? Nessa linha de comando, você vai dar o comando aqui. Que se chama SnapXMesh, tá? Então eu coloquei aqui SnapXMesh. O que ele vai fazer, tá, pessoal? Ele vai pegar a minha malha, Block Mesh, vai cruzar ela com o meu STL e vai cortar o contorno da minha malha. Tá? Isso que ele vai fazer. Então eu vou dar aqui o Enter. E aí ele demora um pouquinho mais, né? Para fazer esse corte, tá? Então só para mostrar para vocês quanto está rodando, ó. Eu vou abrir aqui nessa pastinha, ó. Você pode abrir também na pasta Constant, Trisurface, Done. Tá? E vou acionar ela aqui. Ela vem com o olhinho fechado. Você vem e aciona esse olhinho. E aí vai aparecer aquele Done que eu tinha mostrado para vocês. Tá? Então tá vendo que ela tá cortando a minha malha? Tá cortando a minha malha. Só que ela ainda não cortou efetivamente, né? Então ela tá a minha malha inteira, só que eu tenho um STL aqui no meio. O que o SnapXMesh vai fazer? Vai cortar a minha malha original, o BlockMesh, nesse contorno do STL. Tá? Então é isso que ele vai fazer. Beleza? Vamos ver se já terminou aqui. Ainda não. Não sei se o de vocês já terminou. Pessoal, estão acompanhando até aqui. Estão conseguindo inserir os comandos, abrir o terminal de forma correta. O meu já tá rodando aqui, ainda não finalizou. Então basicamente esse vai ser o comando que a gente vai estar usando agora. Tá? Dentro do para-view, você consegue rotacionar aqui também o modelo. E se eu clicar aqui nesse botãozinho 3D, deixar uma vista, clicar com o mouse e arrastar, ele não vira mais. Fica só uma vista 2D. Pra ficar mais fácil de mexer aqui dentro do modelo. Tá? Bom, o meu terminou. Não sei se o de vocês já terminou de rodar. Próximo comando que eu vou dar agora. Ah, antes de dar o comando, vamos ver como ficou a malha, né? Então aqui, ó. Pra ver o corte da malha, eu vou clicar em Apply. Quer dizer, tirar aqui o Done, né? Vou selecionar aqui, ó. Barragem, Underline Live. Precisa estar selecionado. Tá? Como tá o meu aqui. E vou clicar aqui em Refresh. Pra atualizar. Então eu cliquei aqui. Em Refresh. Posso dar zoom e tirar zoom? Só pra atualizar mais rápido. O meu ainda não atualizou. Deixa eu ver se já atualizou agora. Pronto. Agora atualizou. Então, ó. Clicou em Refresh. Tá? Você vai ver aqui em cima, ó. Que tem o passo de tempo. Então, essa malha aqui tá na etapa 0. Conforme eu for avançando aqui, ó. Ele criou essa nova malha. Já com o contorno da minha soleira. Tá? Então se eu der um zoom aqui, ó. Cortou o contorno da soleira. Tá? Então aqui pegou aquele STL e cortou. Se eu abrir aqui de novo o Dan, ó. Tá exatamente aqui no contorno. Tá? Então a minha malha original do Block Mesh foi cortada pelo STL aqui, ó. Então aqui é a minha caixa da bacia. E aqui é aquele anteparo bem pequenininho, ó. Tá vendo? Aquele anteparo pra controle de usante. Beleza? Então aqui criei já a minha malha. Já com o corte. Vou dar mais um comando agora no terminal. Então eu vou voltar aqui no terminal. E vou dar um comando que chama Extrude Mesh. Tá? Como tá na tela aí. Extrude Mesh. Beleza? Então eu vou clicar aqui em Extrude Mesh. Qual que vai ser a função do Extrude Mesh? Então perceba o seguinte. Aqui eu tenho uma face, que é a face front. E eu cortei essa malha. Tá? Essa minha malha aqui, ela tá... É a mesma malha ao longo da dimensão Y, né? Então no 3D ali da coisa, ela tá com a mesma malha. Algumas vezes, quando você for cortar uma malha muito complexa, muito refinada, pode ser que ao longo da dimensão aqui em Y, tenha algum erro. Falte alguma célula, corte a célula errada, tem algum erro ali de configuração da malha. O que é indicado pra você minimizar esses possíveis erros? Você dá esse comando Extrude Mesh, por quê? Ele vai pegar essa malha só da superfície front, que você tem, que é toda essa superfície frontal, e ele vai espelhar, ele vai estrudar na terceira dimensão em Y. Então assim ele corrige qualquer imperfeição de criação de malha. Dei o snap, cortou a malha. Perfeito. Mas pode ser que algum ponto ali da malha, alguma quina, mesmo com o Surface Feature Extract, tenha algum errozinho. Mesmo com ele. Então pra corrigir esse possível errozinho, você vem com o Extrude e já extruda essa face na terceira dimensão. Aí você minimiza realmente o erro. Beleza? Então dei esse comando aqui, Extrude Mesh, pra estrudar essa face aqui frontal pra terceira dimensão. O que acontece, pessoal? Quando eu olhar aqui na pasta, eu vou ver que tem aqui algumas pastas adicionais. 1 elevado a 005 e 2 elevado a 005. O que acontece? Aqui eu tenho a pasta 0 e essas duas pastas. Então o programa criou algumas malhas. É como se a malha mudasse ao longo do tempo. Então imagine que você tem uma malha inicial, foi passando o tempo, essa malha foi mudando. No nosso modelo isso não vai acontecer. A gente tem a soleira fixa. A não ser que a soleira tombasse ou algo do tipo, teria uma mudança. Mas o nosso é uma soleira fixa. Então o que eu vou fazer? Essas duas malhas que foram criadas aqui, eu vou apagar elas. Posso apagar essas duas malhas. E vou manter só uma malha, que está na pasta 0 já, que é a minha malha fixa da minha soleira. Então apaga essas duas malhas adicionais aqui. Tá bom? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Lembra aquele dicionário topo set dict? Que criava uma entrada de ar debaixo da soleira? Então eu preciso dar um comando agora no terminal, para que o programa leia aquele dicionário e crie agora essa entrada de ar. Então o dicionário só estava preparado lá, onde teria a entrada de ar e tudo mais. Agora o programa vai criar essa entrada de ar. Então eu dou o comando aqui topo set. Na verdade, pessoal, só um detalhe importante. Para a criação dessas células com entrada de ar, são dois comandos. O topo set dict é o dicionário. O topo set é um comando. Ele vai pegar esse dicionário e vai ler aquelas células como uma entrada de ar. Então ele vai ler essas células como uma entrada de ar. Depois eu vou dar um segundo comando, que chama create patch. E esse comando vai pegar essas células e aí sim vai gerar a entrada de ar. Então essa entrada de ar é criada em duas etapas. O topo set seleciona as células. E o create patch, essas células selecionadas, cria a entrada de ar. São duas etapas. Então eu vou colocar aqui topo set, enter. Ele vai ler o dicionário topo set dict. E vai selecionar aquelas células lá, que eu coloquei pelas coordenadas dentro do dicionário. Agora eu vou dar o comando create patch espaço overwrite. Então é exatamente assim. Com espaço, com tracinho, senão não funciona o comando. Create patch espaço tracinho overwrite. Então ele vai pegar essas células selecionadas pelo topo set e vai agora criar um patch novo de entrada de ar abaixo da soleira. Então eu dei esse comando aqui, enter. E ele vai criar então essa entrada aqui de ar. Enquanto isso, eu vou olhar aqui no para-view. Vou dar uma atualizada aqui no para-view. Selecionar o modelo. Refresh. E o que acontece? Perceba que agora eu tenho uma linha aqui de entrada ar. Então se eu selecionar só ela, a entrada ar, eu vou ver que eu tenho uma entradinha de ar aqui. Então se eu pegar aqui o 3D, são as células que eu selecionei com o topo set e que eu criei com o create patch overwrite. Então essas células aqui vão entrar ar. E essas células estão justamente ali abaixo da minha soleira, da crista da soleira. Beleza? Então eu vou voltar aqui para essa visualização. Volto para o terminal. Já terminou aqui de processar, de criar a minha entrada de ar. Agora eu vou dar um comando que se chama setfields. Lembra que esse comando é bastante parecido com o nome setfieldsdict, que é o dicionário. Então o que ele vai fazer? Vai criar a coluna de água amontante da soleira. Vai criar a coluna de água jusante da soleira. Com as coordenadas que eu tinha colocado aqui no dicionário. Então eu coloquei essas coordenadas aqui. Tanto a primeira caixa como a segunda caixa. Ele leu agora o dicionário e realmente criou essas colunas de água. Beleza, pessoal? Então setfields é esse comando aqui. Por fim, antes de eu dar o último comando aqui, pessoal. Ficou alguma dúvida nessa sequência de comandos do terminal? Está tranquilo? Vocês conseguiram executar? Deu algum erro aí de vocês? Não deu? É só manda aí no comentário para saber se está tudo certo. Para a gente dar o comando final aqui do solver. Certo. O Rubens mandou que está certo. Então não tem muito erro, tá? Essa sequência aqui, ela já foi montada para rodar esse modelo. Pode ser que outros modelos a gente tenha outros comandos a dar. Mas para rodar esse modelo da soleira, esses comandos aqui já são suficientes. Está bom? Gustavo mandou tranquilo. Vitor, tudo certo. Então vamos seguir. Então eu vou dar o comando final agora, que se chama interfono. Que era aquele comando que estava em um dos dicionários que eu mostrei para vocês, né? Logo no começo. Então interfono, posso dar enter. Tá? Então o que vai acontecer agora, pessoal? O OpenFone vai realizar os cálculos. Vai processar o modelo. Tá? Então dentro desse processamento, ele vai integrar para cada célula as equações. Ele trabalha com Navier Stokes, né? Então ele vai integrar para cada célula. E no final ele vai te mostrar todo um resultado geral do modelo. Por enquanto ele vai mostrando etapa por etapa de tempo. Então todos os resíduos das etapas. Qual o tempo que ele demorou para processar cada etapa. Se está convergindo ou não. Então ele vai mostrando na tela. Se você der o comando interfono com o sinal maior e log. Ele vai salvar todo esse texto aí de resultado dentro de um arquivo log. Então tem algumas variáveis que dá para fazer aí pelo comando também. Então aqui ele está rodando. Tá? O modelo. Enquanto ele está rodando. Deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Enquanto ele roda aqui. Tá? Deu um erro aqui. Da Josiane, né? Field Alpha Water Not Found. Josiane, tenta fazer o seguinte. Tenta copiar esse Alpha Water aqui. Que você tem nessa pasta raiz. Copia ele. Cola na pasta zero. Tá? Aí você vai apagar esse Alpha Water aqui. E esse novo que você copiou. Você vai tirar o nome orig do final. Vai ficar só Alpha.Oror. Tá? Tenta fazer isso daí. Executa os comandos de novo. Tá? E aí ele vai rodar. Tá bom? Então o meu está rodando aqui. Tá, pessoal? Na minha pasta raiz. Já foi criada a primeira pasta de resultado. Ó. Ponto 25. Lembra que eu tinha colocado, né? Os resultados espaçados a cada ponto 25. Então aqui já tem essa pasta ponto 25. Que está rodando aqui no modelo. Tá? Então ele vai rodando aqui pouco a pouco. Enquanto vai rodando o meu modelo de vocês também. Eu vou abrir um outro modelo que eu já tinha criado. Eu coloquei como underline 1 aqui. Ele já está rodado. Então eu vou tentar abrir ele enquanto isso. Só para... Mostrando para vocês aí também um pouco do pós-processamento. Tá? Deixa eu abrir ele aqui por enquanto. Pessoal, fora a Josiane aí onde vocês está rodando também. É importante que esse texto que está aparecendo ali no terminal. Ele continua subindo, né? E não apareça nenhuma mensagem de erro, né? Para vocês. E nem pare, né? De rodar e de processar. Então se ele continuar assim subindo o texto. Quer dizer que ele está processando o modelo para você. Tá? Não deu nenhum erro. Então eu vou fazer o seguinte. Enquanto isso eu vou abrir aqui esse modelo novo. Enquanto eu abro o terminal. Olha só, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui agora. No meu para-view, eu vou mudar essa visualização Solid Color para Alpha.Ora aqui em cima. Tá? Alpha.Ora. Vamos ver aqui. Pessoal, mais alguém deu algum erro, né? Pessoal, eu acabei de ver aqui no modelo que não apareceu a minha coluna de água. Tá? Lembra a coluna de água aqui, a montante e a juzante? Precisava acontecer. Precisava aparecer, tá? Então alguma coisa deu errado no meu modelo aqui também. Vamos corrigir agora juntos. Tá? Para que vocês possam até visualizar como é feita essas correções aí também ao longo desse percurso. Tá? Eu vi que do Ubins deu algum problema também. Da Josiane que tinha dado aquele problema, a gente vai corrigir juntos agora, tá? Então o que eu vou fazer? Vou parar aqui de rodar o meu modelo. Para parar de rodar, eu dou Ctrl C. Tá? Então quando está subindo o texto aqui, Ctrl C. Para de rodar o modelo na hora. Tá? Então vai parar de rodar o modelo na hora. Então aqui dei o Ctrl C. E vou voltar aqui no meu barragem orig. Tá? O que eu vou fazer, pessoal? Esses resultados que já haviam sido criados, eu vou apagar eles. Estou apagando eles aqui. Apagou. Então voltou aqui os resultados iniciais. Vou vir aqui no meu terminal. Deu uma travada aqui no meu terminal. Então enquanto isso eu vou respondendo aqui para vocês. O do Rubens não rodou. MaxAlpha.order igual a zero. Funcionar, application crash. Tá. Isso daí, Rubens, a gente vai resolver agora juntos, tá? O meu também não deu o erro igual o seu, mas não apareceu a coluna de água. Então a gente vai resolver isso agora juntos. Deixa só destravar aqui no terminal. Deixa eu fechar aqui o para-view enquanto isso. Fechar esse terminal também. Fechar esse aqui também. Então o que a gente vai fazer, tá, pessoal? Para corrigir isso daí. A gente vai... O que eu aconselho a você? Fecha o terminal, tá? O meu está dando uns bugs aqui, mas pode fechar o seu terminal, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse arquivo alpha.order orig, vai fazer igual eu falei para a Josiane. Cola ele aqui dentro, tá? Apaga esse... Já vou fazer aqui para vocês, ó. Eu vou pegar aqui esse alpha.order orig, vou copiar ele aqui. E vou colar dentro da pasta zero, tá? É, Gustavo, não é fácil não. O stream mais o processamento aqui, o computador está pedindo arrego, né? Vou jogar aqui na pasta zero, né? Então o que eu vou fazer, ó. Primeira coisa, tá? Apagar esse alpha.order. E vou apagar esse orig aqui, desse novo arquivo que eu copiei aqui dentro. Tá? Isso que eu vou fazer. Por quê, pessoal? É sempre bom ter esse alpha.order orig, porque ele é o arquivo original da condição do alpha.order. Quando eu rodo alguns comandos no terminal, o programa já começa a mudar, né? Algumas linhas de programação dentro desse arquivo. Já começa a colar resultados lá dentro, tá? Então começa a bagunçar esse arquivo. Então quando eu for corrigir algum erro, eu sempre faço isso. Pego o arquivo original, jogo aqui dentro, tá? Ele limpinho, ele zerado. E aí faço os comandos de novo, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó. Vou voltar e vou abrir de novo o terminal barragem underline oric. E vocês façam a mesma coisa, tá? Josiane já deu certo, né, Josiane? Maravilha. De computador de vocês, ele tá bem mais rápido que o meu aqui. Mas a gente vai chegar lá, tá? Então... O meu tá abrindo o terminal. Aí Rubens, Gustavo... É... Só copiar então esse arquivo, colar lá do jeito que eu coloquei. Vamos dar o nome. Pode abrir o terminal de novo. E a gente vai dar essa sequência de comandos, tá? Block Mesh, Surface Feature Extract, Snap X Mesh, Xtude Mesh, apagar as pastas e assim vai. A gente vai fazer junto aqui de novo. Pessoal que talvez já conseguiu fazer, deu certo de vocês também. A Josiane mandou aqui que deu certo, resolveu. Me avisem aí também pra eu saber, tá? Ô Rubens, vou colocar aqui pra você. É... Então os comandos, tá pessoal? Vou colocar aqui no comentário pra vocês. Aí você vai apagar as pastas das malhas. Depois o Extrude... Opa... Extrude Mesh. Tá? Ahm... Topo Set. Create Patch Over Write. Set Fields. Para Fono e Comercial e Inter Fono. Coloquei nos comentários, mas a gente vai fazer junto, tá? Então vamos lá. Primeiro comando. Block Mesh. Pra criar minha malha caixotão, tá? Block Mesh. Vamos ver se ele roda mais rápido. Beleza. Segundo comando. Surface... Surface Feature... Feature Extract. Beleza. Segundo comando. Surface Feature Extract. Terceiro comando. Snap X Mesh. Esse aqui vai demorar mais, tá? Então são esses comandos aí que eu mandei pra vocês, tá? Rubens, só o que você mandou aí. Snap X Mesh. É Snap com Y aí, tá? S-N-A-P-P-Y-X-Mesh. Beleza? Se colocar qualquer letra diferente, não vai rodar, tá? Não vai rodar. Tem que ser exatamente aí... Bem literal aí nessa parte de programação, né? O meu tá rodando o Snap X Mesh. O próximo comando, então, vai ser o Extrude Mesh, certo? Então vamos lá. Pessoal, de alguém aí já tá rodando o Interphone. Ou vocês ainda estão nas etapas intermediárias? O meu já rodou aqui o Snap X Mesh. Vou dar o comando agora Extrude Mesh, certo? Extrude Mesh vai estudar a minha face frontal, né? Pra corrigir qualquer imperfeição ali da minha malha. Extrude Mesh. Agora o que aconteceu? Criou aquelas malhas adicionais aqui, né? Então eu vou apagar essas duas pastas de malha. Apaguei elas. Então, pessoal, pra quem não fez esse processo ainda, eu vou repetir, tá? Alpha.order.orig, o que você tem que fazer antes de dar os comandos que vão criar as caixas de água? Copia ele na pasta 0. Apaga o Alpha.order que já tava aqui. E muda o nome do novo que você colou aqui pra Alpha.order. Tá? Então faça esse processo aí também. Beleza? Fiz esse processo aqui. De mudar o Alpha.order. Vou voltar pra cá. Beleza? Então vamos lá. Próximo comando. Topo7. Vai selecionar as células pra depois criar a entrada de ar. Beleza? Então, selecionei create patch tracinho overwrite. Vai criar agora a entrada de ar. Tá? Então, Topo7 seleciona as células. Create patch overwrite. Criei a entrada de ar. Depois, set fields. Set fields. Vai criar a caixa de água. Coloquei errado o comando. Set fields. Caixa de água, tanto de montante, como de juzante. Tá? Então vai ler aquelas coordenadas do arquivo set fields.dict. Depois venho para parafon. Underline e comercial. E aí vai abrir o para-view. Aí o do Rubens tá rodando a milhão. Que bom. Sinal que seu computador é bom. Rubens. E tá funcionando bem. O meu tá apanhando um pouco aqui pelo streaming, né? Mas, vamos lá. Então aqui o para-view. Vou aplicar para ver aqui o meu modelo. Colocar na vista. E vou ver o Alpha Water. Pronto. Agora o meu funcionou, tá pessoal? De vocês é para estar assim também, ó. Tá? A caixa de água aqui, ó. Tudo que é vermelho é água. Então aqui, ó. Tá vendo? Alpha Water igual a 1. Nessa barrinha de cor. É água. Zero é igual a ar. Então aqui eu tenho essa coluna de água. Aqui embaixo também tem a coluna de água. Então aqui tá do jeito certinho. Então agora eu posso vir aqui e dar o comando interfoam. Beleza? Quando vocês voltarem para o terminal, não vai estar aparecendo um cifrão de comando. Tá? Às vezes acontece isso. Então você clica em Enter. Aí ele libera uma linha de comando para você. Aí você dá o comando interfoam. Tá? Então de vocês já deve estar rodando. O meu também já está rodando aqui. Tá? Enquanto isso, pessoal, eu vou abrir o modelo que eu já rodei. Para mostrar para vocês um pouco do para-view. Para a gente encerrar. Então vem aqui no modelo que eu já rodei. Vamos ver se ele vai aguentar, né? Abrir dois modelos. Esperamos que sim. Abrir dois terminais aqui. Vou abrir mais um. Então o meu também está rodando, tá? De vocês é para estar assim, subindo aí os resultados, né? Por etapa de tempo e tudo mais. Vou abrir esse novo terminal aqui. Só para mostrar como que vai ficar aí o modelo de vocês. Tá? Como eu comentei, vai demorar em torno, tá pessoal? Meu computador aqui, ele é um i7, né? E demorou em torno. É um notebook, né? Também não é lá aquelas coisas. Mas é um i7 e demorou meia hora, 40 minutos, se não me engano. Tá? De vocês aí é para demorar mais ou menos isso também. Mas ao longo das etapas de cálculo, você já vai conseguindo ver os resultados. Para quem já está rodando, pode vir no para-view aqui e ir clicando nessa flechinha aqui em cima. Tá? Onde eu estou com o mouse. Que aí você vai ver a deformação do escoamento começando a acontecer. Então essa coluna aqui, ó. Já vai começar a se deformar e cair para a juzante. Tá certo? Então o meu aqui, deixa eu ver se já criou alguma pasta. Ó, criou uma pasta .25. Deixa eu ver se já dá para ver alguma coisa. Para você clicar aqui na flechinha, clica em refresh antes, tá? Para atualizar, né? Sempre atualizar aqui embaixo. Refresh. Atualizar aqui o modelo, né? E aí você vem aqui e clica na flechinha. Ó, o meu começou a deformar o escoamento, tá vendo? Então aqui, ó. Aquela coluna d'água, ó. Que estava assim, já começou a escoar aqui para juzante. O tal de vocês é para estar assim também até mais avançado, né? Só que conforme eu for avançando no tempo, essa coluna aqui vai se deformando, né? E vai gerando ali o escoamento. No meu caso aqui, ó. Só criou a pasta .25 e .5 por enquanto. De vocês já deve estar mais avançado, né? Agora, é, .5 é a última. Tá? Então vou dar mais um refresh aqui, ó. Vou avançar. Aí mais uma etapa de cálculo, ó. Que já foi mais uma vez aqui o escoamento para frente. Tá? Então já está se deformando aqui. Bom, pessoal. Esse outro terminal que eu ia abrir aqui, acho que ele vai demorar. Então, só para mostrar para vocês algumas ações aqui no para-view. Vou mostrar nesse modelo que ainda está nesse estágio, tá? De vocês, vai funcionar da mesma forma. Talvez esteja num estágio mais avançado. O que acontece? Aqui eu tenho o nível d'água, né? Então, imagine que eu queira tirar uma velocidade, ou uma pressão, ou uma altura de nível d'água em qualquer ponto do meu modelo. A qualquer etapa de tempo, tá? Essa aqui é a vantagem da modelagem hidráulica, né? Ela é bastante completa, né? Eu quero saber uma velocidade nesse ponto. No começo do escoamento, no final, ou naquele ponto, a pressão, você consegue extrair tudo aqui agora. Tudo, tudo, tá? Então o que acontece? Tem um botãozinho aqui em cima que chama Plot Overline, tá? Então vocês que estão aí no para-view, clica nesse botão Plot Overline, tá? Cliquei no botão aqui Plot Overline, vai aparecer uma linha branca com duas bolinhas aqui, ó, em cada extremidade. Então o que eu faço? Imagine que eu queira saber a velocidade bem na crista aqui da soleira, tá? Qual que é a coordenada da crista? Não sei, né? Então o que eu faço? Venho de novo aqui nesse botãozinho Barragem Live, né? Onde vocês vai estar só como Barragem Underline Live. Desço essa barrinha até o final, tá? Subo um pouquinho aqui. E tem uma opção aqui, ó. Axis Grid, tá? Seleciona ela aqui. Então agora eu consigo ver as minhas coordenadas. E eu sei que a minha coordenada na soleira está na coordenada 17 em X. 17 em X, tá? Então o que eu faço? Venho de novo aqui no Plot Overline, que eu já tinha selecionado. Subo agora essa barrinha e coloco aqui, ó, coordenada em X. No primeiro ponto da linha, 17. No segundo ponto da linha em X também, 17, tá? Coordenada em Y, pegando de ponto 1 até 0. E coordenada em Z de 0 até 5. Cortando todo o modelo, tá? Então eu vou dar um Apply. E ele vai criar agora pra mim alguns gráficos de resultado. Tá? Então aqui eu tenho alguns gráficos de resultado. Então, por exemplo, né? Aqui eu pegando esse corte aqui, né? Eu tenho esses resultados do gráfico pra essa etapa de tempo. Eu consigo descer essa barrinha aqui, ó. E escolher quais resultados eu quero. Tá? Então eu posso ter só o Alpha Water, que seria a altura de água. Posso ter só a pressão. Posso ter a pressão sem a pressão hidrostática. Posso ter a velocidade. Então eu posso aqui desabilitar o que eu não quero ver. E deixar só o que eu quero ver. Eu consigo fazer isso aqui também. Então, por exemplo, eu quero ver só nível d'água e velocidade. Então eu vou deixar Alpha.Water. E vou deixar velocidade, que é o U. Tá? Então aqui na crista da soleira, eu já sei que a velocidade máxima é de 4.26 metros por segundo. Tá? E aqui eu tenho até uma altura aqui de 3,20, né? Só água. A partir de 3,20 até 3,5, eu já tenho uma mescla de água com ar. Porque se você for dar um zoom aqui no seu modelo, só fechar aqui para 2D, vou dar um zoom no seu modelo, essa parte meio esbranquiçada já é uma mescla de água com ar. Tá? Então eu tenho aqui essa redução do Alpha Water. Alpha Water igual a 1, água. Igual a 0, ar. Então entre esses valores é uma mescla de escoamento. Tá? Então eu consigo já ver esses valores aqui, ó. Do Alpha Water e da velocidade. Ah, mas eu quero ver a velocidade um pouco mais para cima. Então eu venho aqui no plot overline e mudo aqui, ó. A linha para 16, 16. Tá? Então um pouquinho mais para cima. Apply. Consigo ver a velocidade, ó. Então aqui em cima, a velocidade é de 2 metros por segundo máxima. Aqui já no 17, como tem essa redução aqui, pela criação da lâmina da soleira, eu vou ter 4,26. Então já tem uma velocidade bem maior. Acelerou o escoamento aqui. Tá? Eu consigo criar um plot overline. Eu posso vir aqui nessa janelinha, ó. Dividir em dois. Tá? E posso criar um outro plot overline também. Tá? Então eu posso vir aqui, ó. Selecionar de novo o plot overline. Aí eu pego uma outra linha aqui que eu queira. Por exemplo, 17, 17. Foi a primeira que eu criei, né? Apply. Eu tá pensando aqui. Pronto. Apply. Então eu criei um corte aqui na coordenada 16 e um corte na coordenada 17. Aqui eu posso, de novo, né? Congelar o que eu não quero ver. Pressão. Kω, Nt. E só vou ter aqui a velocidade e nível d'água. Tá? Então eu consigo criar vários cortes aqui. Tá? Pra vários pedaços do modelo. E extrair esses valores. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pasta de salvo. Agora o meu já tá no 1.25. Então aqui eu vou dar um refresh, né? Selecionar ele aqui. E vou dar um refresh. E aí eu vou atualizar o meu modelo pra ver o deslocamento, aqui a deformação do nível d'água, né? Então aqui, ó. Já tá caindo o nível d'água. Já impactou a minha bacia, tá vendo? Ó, então já impactou a minha bacia. Tá nessa etapa de cálculo aqui, tá? O de vocês deve estar mais avançado. Então aqui perceba que pra cada etapa de cálculo, eu tenho uma mudança de velocidade e nível d'água. Então eu tenho essa medição aqui a cada etapa de cálculo pra qualquer pedaço do modelo que eu quiser. Tá? Pessoal, essa animação que eu criei, ela tá bastante fluida, digamos assim, né? Que é uma animação que eu gerei dentro do para-view. Quando você tá olhando dentro do para-view, né? Ele fica mais travado, porque o modelo é pesado. Se eu der um play aqui, ó. Você vai ver a deformação de água, mas etapa por etapa, né? É mais travado. Pra você criar a animação mais fluida, você pode vir aqui em um file. E aí você vai colocar aqui Save Animation, tá? Aí você escolhe lá o local onde você vai salvar a animação, extensão e salvo, tá? E você vai ver todo o escoamento igual que eu mostrei pra vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais algum ponto importante aqui pra passar pra vocês. Pessoal, vocês conseguiram chegar nessa etapa? Conseguiram visualizar aí a deformação do escoamento? Criar os plot overline que eu criei aqui? Me mandem um feedback aí só pra eu saber, tá? Se você ficou com alguma dúvida aí ao longo do processo, alguma etapa, algum dicionário, algum comando, manda aí também. Que nessa etapa final aqui pra gente encerrar lá, eu vou responder algumas dúvidas e a gente já vai pra etapa final, tá bom? e aí um e aí e aí e aí e aí e aí e aí Então, pessoal, antes da gente encerrar, só vou deixar um recado para vocês também. Ó, o Victor mandou uma dúvida aqui interessante, tá? É possível parar a modelagem e depois iniciar de onde parou? Sim, é possível, tá, Victor? Quando a gente configurou no Ctrl Dict, a gente colocou lá para começar de novo da etapa que você parou. Então, se você parou a modelagem, se você, sei lá, acabou a energia, deu algum problema, pode parar e rodar de novo o interfone que ele vai continuar de onde você parou, tá? Então, isso daí já está programado, não tem erro nenhum, vai dar certo, tá bom? Então, é bom isso daí porque se acontecer alguma coisa no meio do caminho, você sabe que você não perdeu todas as etapas que foram rodadas até agora, certo? Então, é importante manter aquela configuração no Ctrl Dict. O Gustavo mandou aqui parabéns. Realmente tem pouco material, né, Gustavo, para CFD em português. Eu também sofri bastante aí no mestrado que eu fiz desse tema, né? Então, pouca coisa na internet, pouca instrução, muito menos em português, né? Então, é difícil mesmo ter material assim, né? Obrigado a vocês pela atenção. Vou deixar um último recado para vocês, tá, pessoal? Provavelmente eu vou começar uma sequência de lives para fazer diversos modelos hidráulicos, né? Com diversas geometrias e diversas configurações. Essas lives, elas provavelmente vão acontecer no YouTube também, no mesmo formato que a gente fez aqui agora, tá? E para quem tiver mais interesse de se aprofundar nesse assunto de modelagem hidráulica, eu tenho um programa de modelagem hidráulica que chama CFD Expert, inclusive alguns que estavam aqui já estão participando desse curso. E é um mergulho mais profundo aí dentro do universo CFD, tá? É um curso online e eu estou com uma nova turma que vai encerrar as vagas amanhã, né? Então, abrir essa semana mais uma turma de vagas. Estou colocando aqui no comentário para vocês um link. Dentro desse link tem um vídeo lá explicativo, né? E tem lá um botão, se você tiver interesse em entrar também nesse universo mais aprofundado de CFD, tá? De qualquer forma, eu agradeço a atenção de vocês, né? Por estarem aí até agora, quase 10 horas, né? Sei que o processo aí é bem criterioso, qualquer vírgula a mais ele trava, é meio chato assim, né? Esse processo. Mas o interessante é que no final a gente consegue ter aí um modelo bastante completo, né? Para a gente consiga tomar as decisões corretas aí dentro do campo de hidráulica, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que tenha respondido todas as dúvidas de vocês. Essa live vai ficar salva também, se você quiser assistir em um outro momento com mais calma e reproduzir todos os comandos também, tá? Fiquem atentos ao e-mail. Eu vou mandar mais algumas informações por e-mail, datas de outras lives, de outras aulas que eu vou fazer aqui na internet. E para aqueles que quiserem se aprofundar mais aí dentro do CFD, da modelagem hidráulica numérica, Estou deixando aqui no comentário um link, onde vai ter um vídeo e um botão. Se você quiser, entra no link, assiste o vídeo e veja se é interessante para você ou não, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Então, acho que é isso, tá bom? O e-mail que eu mandei para vocês é o meu contato também, via e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, podem mandar por lá que eu as responderei, tá bom? Então, é isso. Obrigado, pessoal.